Começar, tá? Começou. Começou, hein? Deixa eu ver aqui. A gente tem que clicar ao vivo aqui pra ver. Sim. Ou não? Não. Já tem duas pessoas. É, só um pouquinho. Vai aparecer quem são... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver como é que tá aqui. Três, quatro... Acenar. Ui. Pronto. Lorenzo... Lorenzo entrou, mãe. Tá. Quem? Lorenzo. Boa noite, Lorenzo. Gente, eu só tô me adaptando aqui, que eu tô olhando aqui no meu computador pra ver se eu tô fazendo direitinho, tá? E minha filha tá me auxiliando aí. Só um minutinho. Deixa eu só ver se tá tudo em ordem. Aí, só deixa pra mim nos comentários aqui, gente, se o som tá bom, se a imagem tá boa, tá? Já vai falando aí pra mim. Paula mandou... Oi, lindona. Oi, lindona também. Obrigada por estar aqui, viu, Paula? Boa noite. Ó. Ela mandou saudações. Obrigada. Boa noite a todos que estão entrando. Já peço, por gentileza, vamos compartilhar essa live pra ajudar aqui, mostrar meu trabalho pra mais pessoas. Vai chamando as amigas, os amigos. Vamos fazer muita arte hoje. Acho que tem que clicar ao vivo aqui também no computador, vamos ver. Meu Deus. É porque senão eu não vejo o que que tá acontecendo aqui, porque hoje eu tô com a câmera virada, entendeu? Acho que isso vai começar uma live também aí, viu? Deixa eu ir pra cá. Então tá. Então a minha filha vai me auxiliar, porque eu não tô vendo nada. Eu acho que a live tá um pouco atrasada. Tá, né? Tá, pro pessoal tá, porque tu já falou aí pra Paula. Tá rodando aí direitinho? Tá. Tá certinho. Porque eu não tô me vendo, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, tá? Quem vai fazer... Vai ler os comentários é minha filha. E aí, se por um acaso passar alguém e eu não responder, depois que acabar a live, aí eu respondo direitinho pra todo mundo, tá bom? Então eu já vou dando boa noite pra vocês. Tá tudo em ordem? Sim. Tá indo? A Márcia mandou mensagem. O que que a Márcia falou? Eu não tô vendo nada, viu, Márcia? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Então tá bom. Não, ela não tá aqui. Ela não tá na live. Ela mandou mensagem na WhatsApp. Ah, você ali aparecendo, bem? É, só que eu não tô vendo... Deixa eu clicar aqui. Tira o som aí do seu computador. Não, eu já tirei. Porque senão... É o delay. A Ana Rita mandou boa noite. Oi, Paulinha! A Lila mandou mensagem. Lila Rosa, boa noite. E a Ana Bela também mandou boa noite. A Ana Rita também tá aqui, tá? Então, boa noite pra todas vocês. Obrigada pela companhia. Espero que vocês gostem dessa aula hoje. Tem muita gente que não me conhece, então eu vou fazer uma pequena apresentação, tá? Antes da gente começar com a nossa aulinha. Eu chamo Carmozena, eu já pinto há muitos anos. Me especializei na pintura country, que é minha paixão. Mas faço de tudo um pouco. De tudo um pouco. Mas o especial é a pintura country. Então, hoje, eu vou ensinar pra vocês a trabalhar a pintura country com estêncil, pra facilitar, mas em especial o country primitivo. Então, eu fiz uma peça simples, tá? Não fiz uma peça muito elaborada, pra também não ficar massacrante a nossa live. Mas tem muitas dicas. Você abaixa um pouquinho, filha, pra mostrar a peça pra elas? Ela vai abaixar aqui a câmera, pra mostrar a peça. Deu? Então, a peça que a gente vai trabalhar hoje, eu fiz uma tábua, tá? Pra colocar na cozinha, pra ficar uma peça utilitária. E são técnicas no estilo mais rústico. Mas, muita gente até conhece pátina com vela. Mas aqui vai ter muitas dicas. Porque a gente vai acrescentar a pintura country com estêncil. Então, é tranquilo, tá? Pra quem tá começando, é fácil. É só treinar um pouquinho a sombra. Mas não se preocupem, que eu vou dar todas as dicas aqui, que for dentro do meu alcance. Beleza? Quantas pessoas já tem dentro da sala? Dá pra você se ver, Paloma? Sim, 25. 25 pessoas? Eu sei. Tá entrando bastante. Tá. Então, gente, ó. Vou esperar um pouquinho entrar mais gente. Então, me ajudem a compartilhar, tá? Isso. Porque tem que chamar mais gente pra gente poder, né, interagir, aprender mais, com mais pessoas. Dá uma força aí pra mim. Tá bom? Isso. Quem mais tá falando oi aí? Ah, a Cici, ela mandou oi, boa noite. Boa noite. A Erika mandou também um mensagem, ela falou, boa noite, estava te procurando, fui lá na página da Arte em Cortes atrás de você. Aí me achou, né? Eu mesma não me achei aqui. É você ver a situação que eu tô, né? Primeira live e a gente fica bem atrapalhada. Olimpia mandou boa noite, Carla. Olimpia, minha queridona, saudades, viu? A Olimpia é amigona já. Já é de casa, né, Olimpia? Quem mais aí chegou? A Janete, eu vi que entrou, Wagner, Leila. Silvana mandou, cheguei. Olá! Oi, Sil! Bem-vinda, viu? Espero que você goste da minha primeira live. Tô tremendo igual o Taquara aqui. A Rosana mandou, Oi, sou muito fã do seu trabalho, Carla. Ô, querida, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho aí. A Dani mandou mensagem falando, Oi, Carla. Oi, Dani! Como é que tá de... A Janete mandou, Olá, boa noite, adoro o seu trabalho. Obrigada, querida. Maricela, ela falou bem da sua peça. Ah, espero que vocês gostem. É uma peça bem utilitária e bonitinha de fazer, viu? E gostosinha de fazer. Estou tremendo, mãe. Eu tô nervosa. Tô nervosa. A Márcia já tá aí, Márcia Leite, Felipe. Fiquem aí pra me auxiliar, por favor. Não, não estão ainda. É, tudo bem. Ó, deixa eu só dar um recadinho também pra vocês, antes que eu me esqueça. Aqui na descrição da minha live, deixa eu ver se já está. É que eu não tô conseguindo ver, mas enfim. Vai ter todas as minhas redes sociais, tá? E aí, durante a live também eu falo o código dos stencils que eu vou usar. Mas o Felipe e a Márcia, depois eles colocam direitinho pra vocês. E explicar pra vocês que agora eu sou parceira da Arte em Cortes, tá? Faz pouco tempo, eu comecei agora em janeiro. E espero que vocês gostem da minha proposta de hoje. E acho que já dá pra começar a olhinha, né? 35 pessoas já. Leite, me ajudem a compartilhar, por favor. Ajudem aí. Ó. Ajudem aí, porque senão ninguém vai saber quem eu sou. Você quer ler por onde, Paloma? Por aqui ou por ali? É que eu não dá muito pra ler. É, né? Porque imagina. Então senta, filha. É mais fácil. Você só coloca a câmera pra baixo, filha, por favor? Ó. A Dade de Souza falou pra você não tremer, porque você é maravilhosa. Ah, a Ana Rita mandou oi pra mim. Oi. Ah, não tem como não tremer. Primeira live a gente treme mesmo. Mas daqui a pouco eu tô beleza. Quem disse que eu não vou? Você também é estrela. Daqui a pouco eu tô me sentindo em casa, já, já. É que é muita responsabilidade, entendeu? É tudo novo, né? É novidade, então... Ó, a gente tá gostando da peça. Tá, então se abaixa. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar, então, nosso trabalhinho de hoje. E quem puder já vai compartilhando aí, dando uma força pra mim. Então, ó, eu vou mostrar aqui novamente, ó. A Carmen falou pra você... Oi, boa noite, amiga querida. Boa noite pra você também, querida. Muito obrigada por estar aqui, viu? E a todos, todos, todos que estão entrando e me prestigiando nesse momento. Muito obrigada mesmo. Boa noite. A Meire também mandou mensagem pra você e falou... Boa noite, sou super fã do seu trabalho. E aí, eu vou fazer uma aula com você. Ai, que bom. Eu espero, porque dá uma saudade... Meu ateliê tá muito vazio. Acho que tem uma pessoa de Portugal. Ah, é? Puxa, que gostoso. A Clive vai pra muito lugar, né? É que tá essa. Eu não sei se é essa daqui. Tá. Então, vamos lá. Gente, daqui a pouco eu... Ela vai me falando, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Mas sintam-se abraçados por mim, tá? Uma boa noite a todos vocês. Aí já vamos começar a nossa aulinha. Tá bom? Então, vamos lá. Então, essa é a proposta da peça, tá? É o country primitivo. Eu vou utilizar... Deixa eu pegar um papel aqui, pra vocês poderem enxergar o extenso. Esse extenso de texto. Esse aqui de casinha. Tá? Esse quadriculado aqui, ó... A Marcia ainda vai fabricar, tá? Porque não tem desse modelo lá no site. Mas ela vai fabricar pra mim, tá bom, gente? Nós vamos fazer uma linha nova aí de country primitivo. Pra vocês, tá? Então, aguardem as novidades em breve. Tá? Então, são esses dois modelinhos que eu vou utilizar hoje. Depois eu deixo aí o código pra vocês. Essa aqui eu vou deixar de lado. Porque eu vou fazer numa peça um pouquinho menor. Que é a mesma coisa. É a mesma proposta, tá? Tá dando pra ver a peça direitinho? Dá, né, Paloma? Dá. Ó. Eu vou utilizar um pedaço de tecido de algodão pra fazer a decoração final. Um gancho cabideiro. Um recorte de coração. Esse recorte de coração é no estilo primitivo, porque eles são mais compridos. E a tábua, tá? Deixa eu só separar aqui pra não perder as pecinhas. Nós vamos precisar de um rolinho de espuma. Ó. Eu utilizo tinta PVA, mas pode trabalhar com acrílica também. Não tem necessidade de ser só PVA ou acrílica, tá? Tanto faz. Eu vou despejar aqui na bandejinha. Essa cor aqui minha é o soft black. É um marrom bem escuro. Tá? Aí eu gosto de fazer o seguinte, porque eu trabalho com a tinta pura. Tem pergunta, filha? Alguma coisa? Eu vou espirrar um pouquinho de água. Por enquanto, não. Só estão te mandando mensagem. É. A Eni. A Eni, a Liberti. Boa noite, Carlos. Sua dona que lhe desmuda muito. Boa sorte. Nem conheço a Eni, né, Eni? Eni, obrigada. Você conseguiu entrar. Que bom, Eni. Aproveite bem a aulinha aí, viu? Que a gente tá afastado. A Tônia tá me elogiando. Sonho e imagem perfeita. Bom, obrigada. Ai, que bom, que bom. Eu tô com uma secretária ótima hoje. A Eliane e o Matheus falaram, as peças estão maravilhosas. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando, tá? E a minha maior felicidade é poder passar aquilo que eu sei pra vocês. Então, vamos lá. Então, recapitulando. O rolinho Pigmeu, tinta PVA na cor soft black. Eu hidratei um pouco a minha tinta, bem pouco, pra tinta esticar melhor aqui, tá? Porque esse rolinho, ele chupa bastante tinta e se ela tiver uma consistência muito natural dela, então você acaba fazendo mais força aqui. Então, eu gosto de hidratar sempre um pouquinho, não muito, porque a gente consegue preencher mais rapidamente e mais uniformemente também. Isso aí não é uma regra, tá, gente? Isso aí é de cada um, tá? Tem gente que não faz com água. Eu trabalho com bastante água. Não é, a gente tá achando que eu sou secretária de verdade. É minha secretária mesmo. Hoje ela tá de secretária. Hoje eu não pôde fugir desse cargo, não. A Andréia mandou beijo de Floripa. Oba, Floripa! Ô, terra boa. Eu tenho uma presa, não consigo falar. Então, vamos lá, ó. Vou demonstrar aqui como é que eu faço o preenchimento. Eu nunca começo colocando a tinta na borda. Eu sempre pego do meio para as bordas, tá? Que já é de propósito para não escorrer tinta. Porque como eu coloquei um pouquinho de água, então ela fica mais molinha. Vou fazer a peça inteira com vocês, tá? Não preparei fundo nem nada. Tô indo direto. Ah, outra coisa. Não passei goma laca, não passei nada dessas coisas, porque eu não costumo passar mesmo. Como eu trabalho com tinta de ótima qualidade, então eu garanto o meu trabalho. E meu MDF também, nesse caso aqui, também é um MDF de ótima qualidade. Igual o MDF da Arte em Cortes, tá? Nós trabalhamos com o mesmo. Então, não há necessidade. Ó. Então, primeira camada preenchida. Sempre estica bem. Não precisa exercer força. Tá? Então, é uma cobertura excelente. Eu vou secar. Vai fazer um pouquinho de barulho. Tá vendo o secador? Tá aqui. Já fiz caquinha na mesa. Vai fazer um barulhinho, tá? Só um minutinho. É bem. E aí E aí Então, pronto. Primeira demão. Primeira demão, gente, ela não fica com uma cobertura plena, tá? Ela fica meio opaca. Então, eu vou dar duas demãos. É o suficiente pra essa técnica aqui, tá bom? Então, vamos lá. O rolinho tá bem carregado. Do meio para as bordas e vai esticando. Tem que pintar as laterais também, tá? Pra ficar um trabalho bonito, bem feitinho. Ó, segunda demão, vou secar novamente. E aí E aí E aí E aí E aí Ó, acho que agora dá pra vocês verem como a cobertura ficou perfeita, tá? Então, ela tem que ficar, assim, bem fechadinha. A Rita conseguiu entrar. Tá bom, teu pai também, acabei de ver. Oi, Lu, você conseguiu? Não, sou eu. Não, é leve. Então, vamos lá, ó, pintar aqui a lateral. Nossa, quanta Rita. Então, ó, o rolinho, ele tá com o resto da tinta, nem carreguei, que é justamente pra não dar excesso aqui, tá? E depois tem que pintar atrás também, mas eu não vou fazer isso aqui agora, porque não há necessidade, né? O importante é o que vai na frente agora. Tá dando pra ver direitinho? Sim, já tem 55 pessoas, por enquanto é nossa meta. Me ajudem aí a compartilhar, gente, o pessoal conhecer meu trabalho, porque, assim, eu já tô há muito tempo no mercado, já há muitos anos. Tão perguntando que cor é essa? Isso aqui é a cor Soft Black, é uma cor que eu trabalho aqui, é meu próprio PVA, eu mando fazer, tá? É meu próprio PVA. Ai. E ele tem esse nome. Ih, a Bruna tá curtindo. Porque eu trabalho bem com as cores, é, do Country mesmo. Então, quando eu mando fazer, eu já mando fazer, é, bem fiel à cor do Country. Então, tá, então, o rolinho, não vou precisar mais, vou pôr na água, tá? Agora, tem um pedacinho de vela aqui, deixa eu só tirar um negócio aqui, pronto. Pedacinho de vela, tá? Normal, nós vamos fazer a pátina com vela, que é o desgaste que fica bem bonito. Aí, eu vou colocar borda, esfrega bem aqui na borda, toda a borda dela, ó. Deixa eu ver aqui. Toda a bordinha. Aí, feito a borda, agora a gente vem com ela deitada e vem de cima e embaixo, ó. Uma vez só. Aí, você vai colocar a quantidade que quer, tá? Não precisa muita coisa, não. Fica de olho aqui, minha filha, pra não... Porque eu não tô vendo. Eu tô, eu tô. E aí, se sair do foco... A Erika, ela falou que ela conheceu seu trabalho através do Instagram e se apaixonou. Ai, obrigada. Eu não usava muito Instagram, agora eu tô usando mais. Eu não sabia usar. A Tônia Rosa falou que você está arrasando na live. Ô, Tônia, obrigada, viu? E obrigada por ter avisado suas amigas também, viu? Obrigada mesmo. Gente, eu tô compartilhando aí pra ajudar a minha mãe. Isso, ajuda aí, porque aí mais gente vai conhecer, né? Eu acredito que tem bastante gente que gosta da pintura country e é uma boa oportunidade agora de aprender. Afinal de contas, estamos todos, né, quietinhos em casa. Então, não tem coisa mais gostosa do que ficar assistindo uma live, uma aulinha pra aprender? E eu adoro. A Andréia Pires falou no seu trabalho. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho, viu? Bom, agora eu vou ensinar vocês a dar o fundo com o pincel, tá? Poderia usar o rolinho? Poderia. Mas eu quero ensinar pra vocês como é que faz com o pincel. Esse aqui é um pincel chato macio, tá bom? Esse que eu trabalho é o da Cássia e esse aqui é o tamanho 20. É ótimo pra dar fundo, pra passar verniz, ele não deixa marca, é muito bom. Então, eu vou hidratar o pincel. Nunca trabalhe com ele a seco. Deixa eu pôr a tinta aqui. Agora eu vou trabalhar com um tom, é um azul, meio turquesa. É uma mistura de cor aqui. A Flávia mandou um beijo pra você e falou que amo as suas pinturas. Obrigada. Outro beijo pra você. Obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada a todos aí que estão me acompanhando hoje. Na minha primeira live. Nervosa que eu tô? Quase de mais. Mas vamos lá. Vamos aumentar esse número de pessoas aqui na live, hein? Vamos chamar o pessoal pra aprender comigo aqui, ó. Ó, garanto que vocês não vão se arrepender. Então, vamos lá. Pincel hidratado. Tirei um pouco aqui a água. De preferência, deixa ele sempre com a cerda bem fechadinha, tá? Porque aí ele trabalha melhor. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui dos... Falou, Mora. Tá dando pra ver a imagem direitinho? Aham. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu pôr assim. A Márcia Cláudia falou que seu trabalho é apaixonante. A Alga Pereira, se você falei errado, falou boa noite, que tá com saudade. Oh, também, viu? Tô com saudade de muita gente, mas a gente vai ter que ter paciência agora, né? Sim. Vamos ter paciência. Estamos separados, mas juntos, conectados. Isso já vale bastante também. A Sandra Regina falou que se você vende as suas tintas... Tá até vendo, tá vendo. É que eu tenho que fazer... Eu tenho que colocar lá no meu Helocet, que tá paradinho há muito tempo. Vou ver se eu já faço isso daí, porque aí fica mais fácil. Porque eu tenho uma paleta muito grande. Eu tenho mais de 90 cores, entendeu? São cores lindíssimas, por sinal, porque é bem do counter mesmo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu trabalho a tinta com o pincel chato. Tem um segredinho, tá? Pra você poder carregar o teu pincel. Por isso que eu sempre hidrato ele direitinho. Você puxa a tinta um pouquinho, tá? Não é pra mergulhar o pincel lá na tinta. Você sempre puxa, assim, bem pouquinho. De um lado e do outro também. Porque aí você vai ter carga dos dois lados. Então, isso que é importante. Por isso que tem que hidratar o pincel, sabe? Tem que trabalhar ele bastante, porque aí você tem... Uma carga melhor aqui. E de preferência evitar chegar na virola. Tá bom? Porque se você não limpar direito o pincel, por isso que o pincel depois ele abre. Porque aí tem tinta dentro da virola. Então, vamos lá. Mesmo processo com o rolinho. Não comece da borda. Comece antes da borda, para a borda. Estica. Não tem problema se ele não cobrir tudo. Deixa eu pegar aqui. Carrega. E vai pincelando. Se sentir que ele tá segurando na peça, molha um pouquinho. Pouquinha coisa com água. E puxa. Eu vou dar três de mãos, tá? Sempre tô carregando um pouquinho de água. Estão falando que você não parece que tá nervosa. Mas eu tô. Bastante. A Carmen falou assim, ó. Você está nervosa porque você está rasgando. Ah, imagina. Eu tô nervosa porque é muita responsabilidade. Mas já já eu fico boa. Então, ó. Uma coisa importante também quando você vai esticar a tinta. Jamais faça isso, ó. Tá? Tá vendo aqui essa marquinha que ficou? Essa aqui não é legal porque quando a gente for fazer a pátina, se ficar essa marca, vai aparecer. Né? Na hora de lixar. Então, estica. Do começo ao fim. Por isso que é importante trabalhar com pincel macio e de tamanho grande. Estão perguntando que cor é essa. Essa aqui é o meu Blue Raisy. É uma cor muito bonita. Gente, eu sou fiel à pintura country. Então, eu sou fiel à técnica. Inclusive, os nomes das minhas tintas também são em inglês, tá? Então, eu tenho que ser fiel à técnica. Mas é tipo um turquesa, gente. Qualquer cor que vocês tiverem aí semelhante a essas, vai ficar ótimo. E também se vocês usarem outras cores também, não tem problema nenhum. Isso aqui é uma sugestão. A Tônia Rosa, ela compartilhou com mais de 10 amigos. Ô, que beleza, Tônia. Obrigada. Com mais de 10 amigos. Obrigada. Obrigada mesmo. Ó, gente. Eu vou secar. Não tem problema secar porque é parafina, tá? Só não aconselho a usar o soprador. Então, eu vou usar o meu secador. Ele não é muito potente. E também não vou ficar parada assim, né? Mas não tem problema. Ele vai fazer o desgaste naturalmente. Então, vai fazer um barulhinho de novo. Então, vai fazer um barulhinho de novo. Então, vai fazer um barulhinho de novo. Gente, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Porque aí minha secretária me passa, tá? A Eliane Matheus falou. Tomara que você fique muito confortável e faça aulas online para nós. Já pensou? Se eu pegar gosto pela coisa? Vamos ver, né? Vai depender do que der hoje. Do que estão achando. Gente, eu vou dar mais uma de mão, tá? Que essa daqui ainda está muito fraquinha. Ainda está aparecendo muito fundo. E a intenção é deixar essa cor de cima mais aparente. E o fundo só com um pequeno desgaste. Então, novamente, mais uma de mão. Mesmo processo, ó. Começa sempre um pouquinho antes da borda. Estica. Eu sempre hidrato o meu pincel. Porque aí a tinta corre melhor. Estou perguntando onde você compra a cor que você usa. Eu mando fazer. Eu mando fazer as minhas tintas. Eu não compro em potinho assim. Eu mando fazer e eu mesma invaso. Laurinha mandou um oi. Oi, Laurinha. Estão perguntando o nome do seu canal. É Carla Mozena, gente? É. O meu canal no YouTube é Carla Mozena. No Instagram é Carla Mozena. Facebook pessoal é Carla Mozena. É bem fácil. Só a minha página do ateliê. Que é ateliê e marcenaria bicountry. A Maria Cláudia está perguntando por que são... Por que três de mãos e não duas? Porque, como eu falei, eu quero que essa cor aqui fique mais em evidência do que a cor do fundo. O fundo vai ser só para aparecer um pequeno desgaste, tá? Essa cor aqui, ela tem uma leve transparência. Então, eu preciso dar mais de mãos. Agora, se quiser duas de mãos, que aí apareça mais o fundo, então aí você vai ter um resultado mais rústico. Eu quero uma coisa mais suave. Um rústico mais, mais suave. Porque como eu vou trabalhar com o stencil e a casinha tem que ser a protagonista aqui na peça, então eu não posso deixar esse fundo escuro demais. Porque o counter primitivo já é muito escuro, né? Na técnica. A gente já vai fazer sombra escura, já vai fazer muita coisa escura. Então, tem que tomar só cuidado e balancear, né? Os tons, tá bom? Vou secar novamente para dar a última demão. Também. Estão mandando um boa noite de Porto Alegre. Ai, que delícia, Porto Alegre. Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui acompanhando o meu trabalho hoje. A carne. Oi, a carne. A carne. Sempre espere a peça dar uma esfriadinha, tá? Ó, já esfriou. Última demão. Eu vi que a Carmen entrou. Carmen, beijo. Carmen, fica de olho aí pra mim, Carmen. A Rita, a Anzi, lindona. A Ana Maria falou, orcarleta. Ai, a Aninha. Você não lembra dela porque você era bebê. É óbvio, né? Ana, ela já tá com quase 15 anos, Ana. A Silvana perguntou se você ainda vende projetos. Tem, eu tenho bastante ainda. Lá na minha página no Facebook do ateliê, eu tenho lá os álbuns dos kits que eu vendo, tá? A Lene, acho que é assim o nome, desculpa se eu falei errado. Falou que ela entrou agora e ela tá querendo saber o que você passou antes da tinta. Antes dessa tinta aqui, eu passei uma cor bem escura, tá? Um marrom bem escuro, que é um soft black. Depois eu passei vela. O soft black eu passei duas demãos, tá? Com rolinho. Aí depois eu passei vela para a fila comum, tá? Aquela velinha que a gente usa quando acaba a luz. E aí eu tô dando três demãos agora de um azul, parece turquesa, tá? Mas no meu caso aqui, o nome dele é Blue Raisy. Por enquanto é isso, tá? Tem mais uma pessoa de Porto Alegre, a Lore. Nossa, quanta gente de Porto Alegre, que legal. A mãe foi amososa. Nada, filha. Então, ó, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês, tá vendo? Ele não dá uma cobertura plena, também nem quero que fique uma cobertura plena. Porque o estilo é rústico, então ele tem que ter um desgaste. Mas também não quero que esse tom de azul aqui, ele fique muito apagadinho, tá? Então, é esse o resultado aqui. Tem que pintar a lateral também, tá? Só não vou fazer isso aqui pra gente perder tempo, tá gente? Mas o processo é o mesmo. Então, vamos a uma dica legal agora. Vou aproveitar e dar todas as dicas que puder. A Rita falou que a neta dela é Ingrid, Ingrid, tá mandando um beijo. Oi, Ingrid! Beijão pra você! Adoro sua vovó! Rita! Ó, deixa eu explicar uma coisa bacana aqui que eu sempre faço e tem gente que não sabe, tá? Eu nunca coloco meu pincel com tinta direto na água. Então, eu venho com um paninho úmido, tiro o excesso, tá? Aí sim, eu coloco na água pra dar uma limpada prévia, porque depois ele vai tomar um banho certo, tá? O Beiraba, acho que é assim que fala. O Beiraba, é... Tá mandando... Minas Gerais, tá mandando um abração, a Olímpia. A Olímpia, lindona! Nossa, eu nunca ouvi falar assim, né? Ai, Minas, Minas é uma terra maravilhosa. Sim. Principalmente a comida, né, Olímpia? Agora a gente só pensa em comida? Eu só penso em comida. Comei e pintar, comei e pintar. A Márcia Leite mandou oi, Carla Monsena. Oi, Márcia! Me ajuda aí, Márcia! Não me abandone, por favor. Isso. Vamos lá, ó. Tá vendo? Eu tirei o excesso. Ó, tá limpinho. Mas depois ele vai pra uma lavagem correta, tá? Isso é só pra garantir pro meu pincel durar muito mais tempo, né? Pra não ter aquele problema de tinta ficar aqui, ó, por debaixo da virola. Porque é isso que dá o problema de você perder o pincel. Então, sempre tire antes a tinta no paninho, antes de lavar lá no nosso tanquinho, ok? Então, esse aqui não vou usar mais. Vamos lá. Deixa eu ver se tá bem sequinho. Deixa eu dar uma secada mais agora, porque agora eu vou ensinar vocês como é que lixa. O que você tá abrindo, Paola? Tão de queijo. O queijo tá abrindo. Não me enrola. Vou mostrar o seu nome. A Andréia Pires falou. Eu também pinto... Eu também limpo o pincel antes de pôr na água. Deve ser coisa do professor de country, porque aprendi com a minha quando comecei em 2005. É isso mesmo. É isso mesmo. Ana Paula Mariano. Boa noite, carnalzinha. Arrasando como sempre. Ah, Ana! Ó, tá gostando da dica e da cor. Ah, a cor é linda, né, gente? Essa cor é linda, maravilhosa. A torta vai ser bonita. Ah, sempre. Eu adoro essa cor também. Ó, já estamos com um novo recorde, mãe. 70 pessoas. Ah, mas vamos aumentar isso aí. Vamos agitar isso aí, gente. Ó, garanto que a aula vai ser top. Gente, agora vamos para a parte da pátina, tá? Aqui eu tô usando um pedacinho de lixa número 150. Não vou trabalhar com ela com muita força, tá? Porque a 150 arranca bastante. Pode ser 220? Pode. Mas a 150 vai facilitar mais na hora de retirar a camada que tá com cera. Tá bom? Então, como é que eu faço? Primeiro, seguro ela sempre assim, ó. Três dedos. Começo pelas bordas. Primeiro, desgaste as bordas. Bem facinho de fazer. Gente, vamos compartilhando a live pra vir mais gente nova pra acompanhar a aula da minha mãe. É super legal. Nem é fã, né? Tá? Então, aqui, ó. Bordinha. Tranquila. Aí vocês vão desgastar o tanto que vocês quiserem também, né? Aí é gosto do freguês. A Michelle mandou um boa noite. Michelle Rossi? Isso. Oi, Mi! Beijo! Então, agora, ó. Vou trabalhar. Você sempre vai virando a lixa, porque, ó. Aqui já tá sujinho, tá vendo? Então, eu vou trabalhar o lado limpo dela. É mais fácil pra desgastar. Se você começa a usar muito esse lado aqui, você vai ficar fazendo mais força, tá? Ó. De cima até embaixo, ó. E vem trazendo. Assim você consegue uniformidade na sua pátina. Obrigada quem tá compartilhando. Muito obrigada, gente. Vou virar aqui ao contrário agora. Ó, tá vendo, ó. Agora eu vou pegar esse ladinho aqui. Porque assim eu não preciso exercer muita força. Aí o desgaste, você vai dando conforme o seu gosto. Eu não vou fazer muito, porque a intenção era essa mesmo. É deixar a cor de cima mais evidente e o fundo aparecendo um pouco. Se só for duas de mãos, aí vai aparecer mais o fundo, tá? Ó, aqui nas bordas eu vou acrescentar um pouquinho mais de desgaste. Porque o bonito dessa técnica aqui é a rusticidade dela, tá? E lixinha acabou. Vai pro lixinho. Vamos tirar o pozinho. A Michelle falou que seu trabalho é top. Ai, Mi, obrigada. A Nagita falou que está sendo top e você arrasa. Nossa, gente. Eu vou começar a me achar assim, gente. Porque eu tô tão nervosa. A Doely, ela falou, oi, é a primeira vez, os atos. Ai, que legal. Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Agora, nós vamos começar o trabalho. Mais pra cá? Uhum. Tá bom. Assim? Sim. Deixa eu vir mais pra cá, então. É que fica reto. Senão, fica meio... É, né? Dá pra enxergar. Bom, agora nós vamos começar a parte boa, tá? Que é decorar. Deixa eu virar o stencil aqui. Ó, gente. Esse stencil aqui é da Artin Cortes, tá? Eles têm uma coleção enorme de casinhas country. É uma mais tchutchuca que a outra. Não sou suspeita pra falar, porque eu amo, né? É bem meu estilo, bem minha cara. Então, assim, eu escolhi esse modelinho, que é do coração que eu postei uns dias atrás. E o pessoal gostou muito, até brinquei, perguntando qual dos três gostaram mais. O pessoal gostou do vermelho. Que foi esse aqui, ó. Tá? Que é esse aqui. O vermelhinho. Então, a proposta é a mesma. O que tá nesse coraçãozinho é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui na tábua. Tá bom? E vermelho é a cor tradicional dessas casinhas. Então, não vamos fugir a regra. Estão falando que é pra se achar. Ah! Não, eu não gosto de me achar, não. A Neuza falou que você é a Marcine... Marcine... Marcineira? É isso. É predileta dela. Ah, é? Ai, não sabia. Essa eu não conhecia, hein? Gente, aqui é o seguinte. Ah, Flavinha! Sua mãe tá aí também, Flavinha? Um beijo pra vocês duas, viu? Obrigada por estar aqui me acompanhando. Um beijo, viu? Eliane e Matheus. Fica nervosa, não? Mas eu tô. Mas vamos lá. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou centralizar... Não é nem muito acima, nem muito abaixo, tá? Mais ou menos aqui. Aí, o que eu faço? Eu vou pegar aqui o meu quadriculado. Vou posicionar aqui pra ver mais ou menos a altura, porque eu ainda vou colocar a palavra home. Que vai ficar aqui. Isso vai ter que descer um pouquinho mais. Aqui. Essa tábua é menor, né? Então, a gente tem que fazer a coisa direito. Porque aí tem a chaminé. Então, tá. Então, ó. Já defini a altura do quadriculado. Então, vai ser aqui. Vou tirar a casinha. E vou riscar de leve aqui. Pronto. Então, já achei a altura do meu quadriculado. Que tem que bater com a base da casinha aqui, ó. Certinho. Lembrando que tem o telhado, com a chaminé. Tem que fazer tudo caber direitinho aqui. Então, esse aqui eu não vou usar mais. Então, vamos começar pela casinha. Deixa eu pôr a bonitinha aqui. Centralizar. Fita crepe. Agora, nós vamos usar bastante fita crepe. Então, o preenchimento que eu vou fazer é tudo no pituar. Luz e sombra, tá? Tudo no pituar. Segura aqui. Prenda bem. Pra gente fazer um fundo bem perfeitinho. Prenda bem. Minha câmera fica... A sua mãe entrou? Entrou. Oi, mamãe. Mãe, aproveita aí de você aprender, viu? Mãe, você tá muito ansiosa. É, tá precisando parar de procrastinar. É, não pode mais procrastinar. Aqui tá no sumo 74 pessoas. É, legal. Pra quem não me conhece, até que tá bom. 75. Deixa eu ver se tá certo isso aqui, gente. Que a gente começa a falar. Ó, não. Deixa eu pôr direito isso aqui. Fazer a coisa direito. Quem não compartilhou ainda, compartilhe. É, pro pessoal conhecer, gente. Porque tem muita gente... Assim, eu tô muito tempo no mercado, mas tem muita gente que não sabe quem eu sou. Porque eu tô sempre nos bastidores, né? Eu tô sempre quietinha. Só foto. E... Aí o pessoal não conhece mesmo. Tá torto isso? Não, acho que não. Tô cismada que isso aqui tá torto. Acho que não. Tem o papai no comentário. O que ele falou? Oi, Carla. Oi, Marlene de Mozena Sogrinha. Sogrinha, minha sogra. Gente, eu uso aquele paninho, tá? De limpeza. Que muita gente até conhece, né? E vou trabalhar com pituá. Esse aqui é tamanho 8, tá? É um tamanho... O maior que você tiver aí, que é pra fazer preenchimento, tranquilo. Agora, vou pegar o meu vermelho tomate. Você vê que meus tons são bem queimados, tá? Vermelho tomate. Vou pôr aqui. Dá pra ver? A Ana Rita tá te elogiando, hein? Sério? Eu não tô vendo. Ô, Ana, depois eu leio com calma, tá, gente? Porque a minha câmera tá virada ao contrário. Eu não tô vendo o que tá acontecendo aqui. Não, é que a gente vai ter língua. Eu não vou conseguir ler isso aqui. Ela falou assim. Nervosismo é para principiantes. Mas eu sou. Você é uma ex-sinha profissional. Quem nunca teve uma aula com você, não sabe que tá perdendo. Pois é, tá certa. Não errou. Você viu, né? Quem não faz aula com a minha mãe tá perdendo. Aí, agora chegou a quarentena, né? Então, agora a gente fica no virtual. Não tem jeito. Gente, é o seguinte, ó. Carrega sempre aos poucos a tinta, tá? Ó. Gira, 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 gira aqui, ó. Pra ficar bem homogêneo. Tá? Mas a gente vai tirar o excesso. Eu tiro o excesso também em movimento circular. Sempre no mesmo lugar. Porque o menos é mais. Então, eu começo esse preenchimento aos poucos. Eu não vou direto. Justamente pra não ter problema de dar vazamento por baixo, né? Do extensio. E não ficar aquela coisa manchada, né? Que às vezes acontece e fica esfregando, esfregando e mancha. Então, a gente começa de fora pra dentro. Pincel bem em pé. Eu não tiro o pincel da peça. Eu venho trazendo o máximo que eu consigo de tinta nele. Na superfície inteira. A Lene tá falando que adorou essa live. Ai, obrigada. Tô perguntando da onde a gente é. A gente é do interior de São Paulo. São Paulo, Javariúna. Tô do lado de Campinas e do lado daquela terra maravilhosa do MDF, da Porcelana. Pedreira. Morei lá. Conhecido mais como a cidade do rodeio. É, Javariúna é a terra do rodeio. A Tônia tá falando pra eu trazer você pra dar aula aqui no Paraná. Ah, delícia. Ai, é uma delícia. Eu morei no Paraná. Eu morei em Londrina. É, é verdade. Ó, gente, vou mostrar pra vocês. A primeira camada sem tirar o pincel da peça, tá? Eu não dei batidinha agora. Eu vou dar mais pra frente. Então, aqui, ó. Primeira camada ainda não é uma camada muito uniforme, tá? Mas já tá... Não tem mancha. Então, você vê que eu trabalhei o pincel em pé. No mesmo... Sempre circular. Pouca tinta. Justamente pra não dar esse problema de manchar. Tá bom? Então, eu vou secar pra poder fazer a segunda camada. A Kátia falou oi. Boa noite. Boa noite, Kátia. A Eleonora falou oi. Carla, curtindo sua live. Oi, Eleonora. Obrigada. Beijo. A Eliane falou boa noite, Carlinha. Boa noite. A Jussara de Magalhães também entrou. A Neuza. Oi, Neuza. Tô ótima. Obrigada, Neuza. Espero que vocês estejam bem aí também. Tânia Matos está agora na live também. Ah, Tânia. Eu conheço. Muita gente eu conheço ao vivo. É. Batemos um novo recorde, mãe. É? Oitenta pessoas já. Oitenta? E que chegue no cem. Vamos chegar no cem. Vamos chegar no cem. Então, vamos lá, gente. Ó, carregando novamente o pincel. Ó, nem esquece de compartilhar a live, tá? Vamos descarregar aqui um pouquinho. Mesmo processo, tá? De fora pra dentro. Pincel em pé. Não tira da peça. Vem trabalhando ele inteirinho na peça. Pra ele fazer um preenchimento por inteiro. Ó. Não estou exercendo força. É o suficiente pra você sentir a tinta descer. Tá? Vamos lá, ó. Já ficou um pouquinho mais escuro, tá vendo? Mas vai mais uma demão. Então, agora, joguinho de paciência. Secar de novo. Espera sempre esfriar um pouquinho. Cada vez que eu vou fazendo a próxima demão, eu vou descarregando menos aqui no paninho, tá? Estão falando que você está levando uma visita em Floripa, porque veio de férias aqui pertinho e não veio passear por aqui. Não deu tempo, gente. Foi um presente relâmpago. Tipo assim, você vai pegar o avião tal hora, você vai pro hotel, no dia seguinte você vai pro Beto Carreiro. Terminou o Beto Carreiro, você vai dormir, tomar banho e vem embora no dia seguinte. Foi assim a minha visita, viu? Ó lá, gente. De novo, mais uma camada. Mesmo processo. Vamos ver se já preencheu bem, se não vai precisar dar a quarta demão. Às vezes, não. Ó, tá mais vermelho, tá vendo? Quanto mais camadas, mais vivo vai ficando a cor. Vou secar de novo, gente. Mais barulhinho. Tem o pessoal de Joinville. Joinville. Ao sul, é maravilhoso. A Lucia Araújo mandou um boa noite. A Tam Maria também mandou um boa noite. Boa noite, queridas. Bem-vindas, viu? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Gente, vou dar mais uma demão, o suficiente, quatro demãos, pra garantir. Esse vermelho é muito bonito. É lindo, são tons queimados, né? Fica muito bonito. Tem que ser bem fiel à técnica mesmo, né? Última demão, tá, gente? Agora deu. Agora deu. O que que você tá rindo aí, Paloma? Meu Deus. As carinhas. As carinhas. Nossa, quanto coração, que legal. Ah, Bruna mandando coração. Ê, filha, obrigada. Minhas filhas são minhas fãs. Gente, vamos lá. Secar mais uma vez, pra gente entrar com a técnica em cima, tá? Sequinho, sequinho. Estão perguntando onde compra esse... Esse... O estêncil? Isso, o estêncil de casinha. O estêncil de casinha, você vai encontrar no site da Art & Cortes, by Marcia Leite. Tem todos os modelos lá. Nós vamos criar mais modelinhos em breve. Mas já tem bastante lá, bastante modelo. E... E aproveitem, gente, que o site ainda está em promoção. Com 20% em toda... Todos os produtos da loja, tá? Em estêncil, em pincel, em auxiliar, em MDF. E é um produto mais lindo que o outro. E também, é... Essa promoção é até dia 12 de abril. Tem frete grátis pra compras acima de 100 reais. Olha que coisa boa, porque frete ninguém merece, né? Então aproveitem, porque ainda está no frete grátis acima de 100 reais. Com 100 reais dá pra comprar muita coisa. Ainda mais com os 20%, né? E pra deixar ainda melhor... Ainda parcelem 5 vezes sem juros. Então, se eu fosse vocês, eu não perdi essa oportunidade não. A Daiane deu uma opinião. Ela falou, Carla, para que o vermelho fique mais vivo, não vale a pena pintar um laranja baixo e depois cobrir com o vermelho? Sim, mas é que eu quero deixar minha peça mais rústica, tá? A técnica é mais escura, é proposital, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer uma chuvinha americana, que não é esse nome, é um nome inglês que eu não sei. Mas eu chamo de chuva americana, porque aí todo mundo entende. Estão perguntando se tem o link para comprar. Tem. A Márcia ou Felipe, se quiserem colocar aí, mas é www.artincortes.com.br Você não quer escrever nos comentários, filha? É que eu tô na conta do papai. É. Então, porque aí vocês entrando por esse link meu afiliado... Ah, já mandaram aqui o link. Porque esse link é afiliado meu e vocês me ajudam e ajudam eles também. Obrigada quem mandou aí. Obrigada, Michelle. A Mi. Obrigada, Mi. Com o site. Gente, eu ponho um pouquinho de água aqui na bandeja. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Não tem como fixar o site. Não, não tem como. Não é fixar. Ah, mas essa põe depois. Tá? Tô pondo um pouquinho de água aqui. Dá pra ver? Vou molhar a minha escova. Acho que dá. Dá. Dá um pouquinho mais. Isso. Aqui, né? Isso. Soft black de novo. Ó. Só na pontinha. Tá. Tem que ficar assim, tá? Aguadinho. Tá bom? Pra poder fazer a chuvinha. Com o dedo. Dou umas espirradinhas aqui, ó. Em cima da parede da casinha. Não precisa ser muito. Pronto. Vai pra água. Vou secar. Ó. Bom, agora eu preciso dividir a minha parede, tá? Tem uma divisão aqui da parede. Aí, o que que eu faço? Pego um pedacinho de papel. Isso é sulfite mesmo, viu? Vou posicionar aqui nessa divisão. Quem quiser marcar com lapiseira, passar a fita crepe também, tranquilo, tá? Vou pegar um pituar menor. Esse aqui é um tamanho 6. Dou uma hidratadinha nele, né? Muito ressecado. E agora, eu vou fazer uma misturinha pra começar a sombra seca. Porque agora a gente vai começar a dar forma à nossa casinha. Então, eu pego um pouquinho do vermelho. Deixa eu ver. Agora deu, porque eu vim mais pra cá. Dá, sim. Dá, sim. Um pouquinho do vermelho. Soft black. Descarrega. Eu quero que ele fique um marrom avermelhado. Tá? Vou posicionar aqui direitinho. Assim. Pra fazer a divisão aqui, ó. Nunca faça direto em cima da base, tá? Você trabalha meio a meio aqui o pincel. Ó. Metade no papel. Metade lá na base da casinha. Aqui nesse cantinho, eu vou esfregar. Pra dar ênfase aqui, ó. Nessa, nessa quina. A mesma coisa aqui. Vejam que eu trabalho com o pincel em pé. Eu não tiro ele da peça. Eu não fico fazendo assim. Tá? A mesma coisa aqui. E eu vou escurecer aos poucos. Por isso que eu trabalho com pouca tinta. Pra não manchar, tá? Tem alguma pergunta? Não. Pra essa aula eu não vou manchar. É? Então, vocês estão gostando da aula, gente? Estão entendendo direitinho? Se eu estiver fazendo rápido, vocês me falem aí, tá? Tá vendo, ó? Só que precisa ficar um pouquinho mais escuro. Então, a gente repete. Um pouquinho do vermelho, um pouquinho do marrom. Então, eu tiro o excesso. Vou escurecer mais as quinas. Isso tudo depois, lá na frente, nós vamos complementar com a sombra úmida. Porque o pituar, ele deixa, às vezes, algumas falhas, tá? Que é natural da cerda dele. Então, pra fechar essas falhas, só com a sombra úmida. Tá bom? Ó, já ficou escurinho. Não precisa fazer a volta toda. O bonito é fazer sempre as quinas. Novamente, vamos fazer desse lado. Aqui na ponta do telhado. Nessa quina. Deixa eu carregar um pouquinho mais. Deixa um pouquinho mais escuro. Estão falando que você explica muito bem. Ah, obrigada. Ah, gente, até... Obrigada, viu? Eu até queria fazer um convite. Eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho bastante aula lá de pintura country, sabe? E lá tem bastante dica. Se vocês quiserem conhecer, se inscrever lá no meu canal. Eu procuro colocar um vídeo por semana. Essa semana eu tô em falta porque... Foi correria aqui pra mim, mas... Sempre tô colocando vídeo lá e dicas, tá bom? Ó, gente, é isso aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar bem de pertinho. É assim que fica a primeira camada de sombra, que é a sombra seca agora, da casinha, pra gente começar a fazer a outra etapa. Então, agora eu vou retirar... Vou mostrar pra vocês como fica perfeitinho, ó. Ah, suas tintas também são vendidas no site da Arte em Cortes? Não, querida. Eles não vendem tinta, tá? Essas tintas são... É particular minha mesmo. Eles não vendem tinta, não. Ó, gente. Que perfeição que fica. Bonitinho, né? Então, agora a gente vai encaixar a parte 2 do stencil, que são os detalhes de telhado, janela, porta. Ui! Deixa eu tirar aqui. Não sai, grudou. Nossa, tem bastante gente que já ensinou a cair, né? É? Uhum. Faz tempo que eu não entro, eu não vejo. Tá? A gente coloca bem certinho aqui. É bem fácil, viu, gente, de encaixar. Foi muito bem pensado. Vamos colocar aqui pra não vir pra esse lado. Deste lado aqui. Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer luz seca. Preenchimento luz seca. Deixa eu ver demais aqui, ó. Eu prendo bastante, tá, gente? Que é justamente pra não levantar nada do stencil. Vamos lá. Cadê minha tinta? Tá aqui. Ó, vou usar o preto. E já vou colocar na minha paleta aqui. Eu não uso branco. Nesse caso aqui, eu não usei o branco. O conto primitivo não usa branco, gente. Ele usa tons mais queimados. Esse aqui é um cinza bem clarinho que eu tenho, ó. Mas pode ser um off-white. Pode ser um off-white. O white que ele já... Ele fica próximo, tá? Então, nós vamos trabalhar essas duas cores. Deixa eu pegar um outro pituar aqui. Vou pegar esse pro preto e esse aqui para o cinza. Então, agora eu vou preencher o preto, tá? O preto vai ser telhado, janelas e porta. Mesmo processo, carrega sempre aos poucos. Retira o excesso. Dá uma olhada aí, Paloma, para mim, por favor. Estou olhando. É porque eu não estou olhando, eu estou ficando aflita. Então, mais uma vez, só vou reforçar, tá? Para quem eu não falei ainda um oizinho. Não mandei aquele abraço fraterno. Quando terminar a live, depois eu respondo com cada um, tá bom? Não vou deixar ninguém na mão, não. Quem tem dúvida, por favor, pergunta, tá? É, se tiverem alguma dúvida. Se tiver... É dúvida, né? É que eu não consigo pintar e falar, gente, ao mesmo tempo. Dá bug, como minha filha fala. Dá bug no cérebro. Ó, eu trabalho sempre com pouca tinta, porque eu vou acrescentando aos poucos. Eu não gosto de ir já de uma vez, tá? Eu prefiro ir fazendo camadas, na paciência mesmo, porque eu tenho certeza que eu vou garantir um ótimo trabalho no final. Então, ó, a primeira camada está bem falha. Vou secar, que é bem rápido também. E aí, eu vou vir com mais duas demãos. Mas tem que abaixar ali os comentários. O que é que eu faço isso? Abaixar o quê, filha? Pra você ver os notos. Ah, sim, mas é o que eu falei. Eu não consigo pintar e falar assim. A Maria Amara Rigo falou. Difícil ter dúvidas em uma aula tão explicada. Jura, gente? Bacana. Bom saber. Então, se tá bem explicado, legal. Então, vamos lá. Segunda camada, tá? Aquele mesmo processinho que eu já expliquei desde o começo. Trabalha sempre o pincel em pé. Eu procuro não tirar ele da peça. Tirei muito aqui, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais. Ó, vai preenchendo. Ficou bem pretinho. Então, agora eu vou fazer... É até engraçado o que eu vou falar pra vocês, porque é meio inventado isso daí, né? O úmido sobre o úmido a seco. Já viram uma coisa dessa? Ué, úmido é a seco, né? Mas eu vou trabalhar agora o cinza em cima do preto, fazendo uma mescla dessas cores pra não dar emenda. Quando a gente trabalha com o pituá, se você coloca uma cor em cima da outra, assim, e não fizer uma fusão legal, ele fica com uma emenda. Então, por isso que eu brinco, que eu falo úmido sobre úmido a seco, tá? Então, ó, eu tô usando um outro pituá importante, tá? Nós vamos trabalhar esses dois, ó, ao mesmo tempo. Vou vir aqui, ó, com o cinza. Tiro o excesso. Nessa região aqui do telhado, ó, é isso aqui que eu vou fazer, tá? É mais ou menos esse tipo de curvatura aqui, ó. Não é ele inteiro. Eu vou trabalhar a cor. Você vê que ele não fica perfeitinho, tá vendo? Ele fica manchado. Vou depositando. Mão leve pra ir sentindo. Sempre em pé o pincel. Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que fica, se você não faz a fusão, que começa a ficar uma marca, ó. Tá vendo que fica muito marcado? Ele não forma um degradê legal, tá? Primeiro que o espaço é pequeno. Então, o que que a gente faz, ó? Pretinho de novo. A gente vem aqui e dá uma apagada no cinza pra tirar um pouco a marca. em seguida, sem secar. Você vem de novo levinho. Deixa eu tirar um pouquinho mais, gente. Ó, ele vem fazendo a fusão. Depois a gente faz as luzes úmidas pra ajudar, tá? Mas assim, ó, se você não quiser fazer o sombreado com o angular, fazendo essa técnica aqui que eu já tô te passando, já nem precisa, tá? É que eu vou ensinar também a fazer a sombra com o angular, porque eu sei que tem bastante gente que não sabe e é uma boa oportunidade de ensinar. Ó, eu vou tirando a marquinha que fica do pituá. Deixa eu ver um pouquinho mais o preto aqui. Tá dando pra ver? Acho que dá, né? Sim. O meu problema é o tal do levinho. Ah, sim. Então, mão, gente, é uma coisa que vocês têm que aprender a calibrar, viu? Isso aí é primordial na pintura. Não é só no counter, não. Qualquer pintura. Isso aí tem que aprender a calibrar. Um pouquinho mais ali no cantinho e já finalizo. Não tem problema que tá pegando aqui nas janelinhas, porque elas também vão receber essa luminosidade, tá? Mas o importante do pituá é trabalhar com ele levinho, viu, gente? Não tem como escapar. Porque ele marca muito. Porque é cerda, né? Cerda marca, é natural. Ó, fica assim. Tá? Eu já tirei bastante a emenda. Mas depois com o... Fazendo a luz... Mais pra cá? Isso. Fazendo a luz úmida, que aí a gente faz com o angular, aí ele fica melhor ainda. Você deu zoom? Não tem como dar zoom. Não, não precisa dar zoom, não. Ah, tem como dar zoom, sim. Ó. Não, tem, mas não precisa. Lindo, né? Não sabia que tinha como dar zoom. Tem, com a câmera virada, tem. O meu celular é meio... Não, é que no Instagram, em live, não dá. Então, tá. Então, aqui eu vou... Esse aqui deixa quietinho, por enquanto. Opa, parece que eu peguei a tinta errada. Qualquer dúvida, manda aí pergunta. Ah, funde uma cor na outra, né? Isso. A gente faz uma fusão da cor pra não ficar muito marcado. O pituá marca, porque é natural, tá? Mas a gente dá um jeitinho pra ele não ficar tão marcado. Bom? Então, ó, agora eu vou fazer aqui as janelinhas. Tem muito aqui. Só um pedacinho delas. Não precisa ser elas inteiras. Aqui na portinha, só de um ladinho também. Assim, esquisito, né? Com o extenso em cima, porque dá a impressão que tá tudo borrado, né? Mas vocês vão ver quando eu tirar que fofura que fica. Deixa eu só fazer agora um acabamentinho aqui. Estão falando que a imagem tá ótima. Que bom. É, eu comprei esse celular tem um ano. Eu tinha um outro aqui meio do século passado, né? E aí, eu comprei esse daqui toda felizona, né? Achando, pô, legal, né? Eu vou fazer... Eu vou gravar um monte de aula online. Porque eu tava precisando de um celular bacana. Aí, eu descobri que o meu celular, na hora que grava, de selfie, né? não dá zoom. O meu velhinho do século passado, ele dá zoom quando grava. Mas ele tá cansadinho e não aguenta. E esse aqui, novo, moderno, não dá zoom. Aí, eu fiquei tão frustrada, gente. Agora, eu vou esperar, né? Mais uns anos aí pra comprar um outro. Ó, aqui na portinha, só vou fazer um pouquinho da fusão. E é isso. Agora, eu vou tirar pra vocês verem o resultado dessa meleca toda que eu fiz aqui, né? Ó lá. As janelinhas com luzinha tudo acesa. Olha que bonitinho. Então, aqui, ó, o stencil Zé Fini. Já acabou. Não iremos usar mais. Ah, uma coisa legal que eu esqueci de falar pra vocês. Mas aí, ó, vai ter que me ajudar a aumentar esse número de pessoas, hein? Essa minha live tá muito devagar. Tem uma dica aqui do ferrugem mais fácil do mundo, mas vai ter que chamar as amigas pra conhecer. Eu vou deixar pro final. É o ferrugem mais fácil que vocês já viram na vida de vocês. Mas só vou ensinar se chegar sem. Senão, não ensino. Gente, vamos colocar aqui o quadriculado lá naquela marcação que eu fiz anterior. Tá? Por enquanto, eu tô fazendo só os fundos pra depois a gente entrar mesmo com a técnica de sombreado, tá? Deixa eu prender aqui com fita. e vou sujar minha casinha. Deu? Deu. Não sei o que não vai usar mais. Quase fez meleca, né, Paloma? Tá. Vamos utilizar aquele pituá que a gente usou no começo com soft black. e nós vamos preencher esse quadriculado com esse tom. Nós vamos usar essa cor bastante, viu? Porque a técnica é bem rústica mesmo, o counter primitivo é escuro, mas dá pra fazer um counter primitivo colorido também, nada impede, tá? Mas eu tô fazendo bem o tradicional. Vamos lá, mesmo processo, devagarzinho, pra não vazar por debaixo do quadriculado. Tirei muito, né, pra variar. Isso aqui nós vamos fazer até cobrir bem. Minha mãe deixou um recadão bonito aí. Sim, eu não li. Você não leu, Paloma? Não, quer que eu leia? Não, eu tô lendo aqui, já vi. Não, eu vou ler. Ela quer fazer eu chorar. Eu imagino, por isso que eu não leio. É, não, eu leio depois. Ê, mãe. Ela tá te chamando que ela teve dois, resumindo, ela disse que teve dois grandes atriças na sua vida, que foi o seu pai, e você, e ela é muito grata por você. Pronto, vai fazer eu chorar. Putz, Grilo. Sem choro. É, não pode. Agora não pode. Agora não pode chorar. Então, vamos lá. Eu dou uma levantadinha pra ver como tá ficando, mas ainda tá muito... muito fraquinho, tá? Eu vou deixar ele mais evidente, ou mais tímido aqui. Ah, Laurinha. Agora eu tô vendo seu recado, Laurinha, que você já é inscrita lá no meu canal. Ah, Laurinha, agora você tá arrasando o country também, né, Laurinha? Legal. É isso aí, amiga. Vamos colocar o country lá no topo de novo. Né? Tá tão esquecidinho. Vamos lá, segunda de mão. Gente, eu gosto de trabalhar sempre assim, com calma. Pra mim, a pintura é isso. Eu não faço nada correndo. A Maria de Fátima falou que ela achou lindo a cirurgia que você fez. Ah, então... A Carmen falou que ela achou uma graça esse quadriculado. Ah, esse quadriculado é bonitinho. Vou falar pra Márcia fazer um especial. Isso aqui, ela não tem esse modelinho lá ainda, viu, gente? Aí eu tô deixando ela louca, porque... Porque eu tenho muita ideia de desenho country. E ela vai ter que fazer tudo o que eu pedi agora. É um mais fofo que o outro. Então, vamos lá. Vamos ver aqui embaixo. A Laurinha, ela falou... Puxa, obrigada, aquela madrinha. Sempre fui sua fã. Ai, Laurinha, você é uma fofa. Sempre muito prestativa com as pessoas. Ó, você tá estourando o like, hein? Valeu, filhota! É sinal que ela tá assistindo, né? Sim, mas ela tá assistindo. Gente, essa minha filha mais velha, ela vai fazer 26, né? 26, né? Você sabe que eu tô perdendo a noção, sabia? É, é isso. Olha o que eu sou obrigada a escutar. Olha o que eu sou obrigada a escutar. E... E ela... Ela é nutricionista. Aí, olha só, nutricionista, né? Coisa boa, muito bacana. Ela pega e faz aqueles ovos de páscoa de colher, né? E faz pra gente comer e faz um monte de comida boa, porque aí eu não cozinho mais. Quem cozinha é ela. Como é que se emagrece desse jeito, né? A Meire, ela falou assim, amo country, mas tenho muita dificuldade de pintar, principalmente a sombra. Ah, sim, Meire. Quando tem que se aprende. Sombra, a sombra é o terror de todo mundo, eu sei disso. Eu também, quando comecei, lá em 2001, não existia pincel angular. Eu sou dessa época, não existia, a gente fazia sombra com pincel redondo. E eu, não fiz aula, assim, eu levei anos pra fazer uma aula, eu fiz um workshop, assim, não foi nem aula, foi um workshop, levei anos pra fazer. Então, nesses anos todos, eu fui treinando, fui persistindo na coisa, sabe? Porque eu me apaixonei pela técnica, eu comecei fazendo Bauer, Bauer Madeirine. E depois, quando eu conheci o country, eu larguei o Bauer mesmo e até hoje, desde 2001. Eu só fui, sabe, fazendo, 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 até chegar onde eu já cheguei. Mas a gente tá sempre aprendendo, viu? Tem muita, o legal é que tem sempre coisa nova. Gente, ó, quadriculado é esse aqui, tá? Um preenchimento simples, tranquilão. Vou aproveitar o pincel sujinho, deixa eu ver se eu pego melhor, não, isso aqui tá bom. E vou fazer agora sombra seca e alguns pontos pra me ajudar a mais tarde eu finalizar com a sombra úmida. Tá? Então, ele já me auxilia a fazer uma sombra mais larga. Então, sempre tira bastante pra não dar excesso. ó, deixa eu só tirar aqui. De fora pra dentro aqui na borda, tirar um pouquinho mais. A gente vai fazer aqui, ó, uma sujeirinha. Lembrando que a gente trabalha sempre quinas, viu? A gente não faz sombra a volta toda. É sempre mais a gente dar ênfase nas curvas, nas quinas, que é isso que é bonito. Aqui também. Eu tô descarregando, tá? Sempre o pincel bem em pé. A força, gente, vai depender de quanto de tinta tá saindo do pincel. Isso daí você vai sentindo. Não tem assim uma força definida, tá? Mãe, coloca um pouco mais pra cá. Tá vendo? Porque é ruim enxergar o negócio. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Isso, tá melhor. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. Preciso desse stencil de caseio. Ai, gente, esses estên... Depois eu mostro no final as peças que eu fiz com vários modelinhos já do... Ainda tem mais modelos pra eu fazer. Pintar. Mas, assim, os principais eu já fiz. Ó, aqui em cima também essa curvatura. a gente chama de bebê. Ele respondeu alguém, só que eu não sei que a pessoa falou. Ele falou assim, bebê estava com 14 anos. Acho que a Ana... Não é a Ana, não. Porque a Ana te conheceu o bebê. Não, é a Vera. É? É a Vera. Ó, gente, aqui no furinho também eu vou fazer um leve desgaste. Estou pedindo pra você desenhar a ovelhinha. Ah, eu vou... Meninas, não se preocupem. Tudo que for relacionado ao country, principalmente esse primitivo, vai ter, viu? E aí? Eu já vou deixar a Márcia doidinha, já... Já, já, né, Márcia? Eu tenho que mandar um monte de coisa pra você. Mas já separei bastante desenho legal. Vou fazer um pouquinho aqui, ó, nesse cantinho. Estão falando pra fazer uma live uma vez por semana. A Karen falou isso. Gente, eu vou tentar, gente. Eu não vou prometer, não, porque já tem tanta gente fazendo live. Eu faço um plano pra minha mãe e vocês avaliam. Aí, pronto, já arrumei uma secretária mesmo. Ai, Jesus. Ó, vou fazer... Deixa eu virar aqui mais fácil. Aqui um pouquinho nessa quina. Deixa eu ver se tá ficando legal. Ó, sua mãe, você deixa muito gelado. Deixa assim. Isso, tá bom. Você tem que ficar aí, né? Você sai daí. Eu sou baixinha, não enxergo. Ah, tá bom. Pera aí, deixa eu ver o que a pessoa falou. A Meire falou a voz e o carinho da sua bebê é uma delícia gostosa. Assiste o seu live. Pronto, ela vai explodir já, já. Assiste o seu bebê. Ai, se não fosse ela me ajudar, gente, eu ia estar maluquinha aqui. Já sou por natureza, né? Então... A Cristina tá falando obrigada por dividir sua arte. Ah, eu que agradeço vocês estarem aqui porque o que adianta a gente fazer arte e não ter ninguém, né? Pra mostrar. Eu gosto de mostrar, tem que mostrar. Tá vendo? Ó, escureci um pouquinho lá embaixo também. Então, você vê que vocês têm que perceber, desculpa, a técnica, ela é escura mesmo, tá? Ela é típica do counter primitivo. Ah, mãe, mãe. A Tônia falou assim, Paulo, fala para a sua mãe que não tem live sobre o counter primitivo. Fala pra ela fazer live sim. Então, minha mãe é a primeira. As casinhas, é, as casinhas, né? Minha mãe é a primeira. Ó, vou fazer aqui do lado da casinha. Deixa eu ver se tá dando pra ver. É que tem um delayzinho, né? Ah, dá. Vamos lá. Suavemente. Não vai até aqui em cima, não, tá, gente? É um formato de V. É sempre quina, tá vendo? Vou puxar um pouquinho pra cá. Aqui tem que ter a mão levinha, viu? Tem que ir trabalhando aos poucos. É isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Se a pessoa não quiser dar o acabamento com a sombra úmida, o resultado vai ser esse aqui. Tá vendo que ele não chega, ele não encosta na casinha? É por causa... Porque é do pituar. Ele fica, assim, com essa falha. Ele fica meio pipocadinho, sabe? Riscadinho. Então, quando a gente for fazer a sombra úmida, isso aqui tudo some. Ele se une. Aí fica perfeito. E aí você consegue sombra larga com mais facilidade. É, tô falando que realmente você é a primeira. Sério? Uhum. Puxa, que legal. A Tânia falou que você ensina um verdadeiro calço primitivo. Boa. Ó, meu Deus do céu. Vou começar a me achar aqui, gente. Mas é pra você achar. Não aguenta, minha filha. Ai, ai. Ó lá, gente. É só isso aqui, tá? Deixa eu ver se não tá faltando nenhum lugarzinho. Não, acho que não. Aqui tá beleza. Deixa eu baixar aqui pra ver se tem... Ai, tem muito recado. Mas não vou conseguir ver agora, não, gente. Depois eu respondo todo mundo com o maior carinho. Eu respondo sempre todo mundo. Eu não tenho preguiça. A Tânia falou, tem muitas lives, mas muitas sem qualidade. Ah, isso aí... É, mas isso aí é de cada um. Isso aí tem pra todos os gostos. Acho que tudo é válido, gente. A gente tem espaço pra todo mundo. Cada um faz o trabalho que gosta, né? Eu não sou perfeita, não, gente. Eu também erro bastante. Eu também tô sempre aprendendo. É que eu sou fuçona. Essa que é a diferença. Eu sou fuçona, vou lá e meto as caras. A Rita Anzi falou. Eu ia amar se tu fizer live no semanal de calma entrepranitista. Ah, Ritinha. Você vai fazer, Ritinha? Você tem que fazer, Ritinha. Fala assim, se ela fizer, tu faz. Vamos pensar com carinho. Gente, agora nós vamos começar a fazer... Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá essa sala. Ai, 68 pessoas. 68 não é a Paloma que tá marcando aí? Não sei. Aqui tá marcando 68. Isso, 68. Gente, eu quero fazer o ferrugem, mas cadê esse povo que não vem aqui pra aprender esse ferrugem? É, Andréia Pires. O Bauer é lindo. Eu sei fazer até hoje. Fiz muito Bauer na minha vida. Eu decorei uma casa inteirinha. A da minha sogra, a da minha mãe, da minha cunhada, que eu não morava no Canadá. Assim, da família inteira. Eu fazia Bauer pra todo mundo. Aí eu enjoei. Hoje em dia eu só faço calma. Mas eu sei fazer até hoje. Aquela vírgula deliciosa. Muito legal. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que estão falando aqui do quadriculado, né? Deixa eu... Que acho que minha filha... Ah, Erika, o estêncio quadriculado é muito legal. Ele é bem típico mesmo do country, viu? Quadriculado, o xadrez, listras. Ixi, e lá na Arte em Cortes tem bastante estêncio, bastante modelo de fundos, tá? É só entrar lá no site, na aba fundos. Aí vocês vão ver, assim, tem uma infinidade de modelos muito bonitos. Estão falando que estão doidos para não ver a ferrugem, né? Pois é, né? Mas não chega sem, né? Não chega sem essa live. Tá travada em 60, gente. Então, vamos lá. Gente, eu uso um monte de marca aqui, tá? Eu não tenho patrocínio de marca de tinta, então a gente se vira com o que tem. Vamos ver aqui. Cadê o meu estêncio? Tá aqui. Ó, esse estêncio aqui é o estêncio... Eu acho tão lindo esse estêncio de texto. A Tânia Matos falou. Ah, uma linda. Beijo, Carlinha. Beijo, Tânia. Obrigada por você estar aqui me acompanhando, lindona. A Andréia falou. A diferença é que você ensina com calma e detalhe, e detalhamente. Tem paciência para ensinar os passo-passo, calma aí que desceu, e não pulei tapas. Mostra tudo. É que, Andréia, é que eu gosto de ensinar mesmo. Eu acho que quando a gente aprende alguma coisa assim, e se torna professora, a gente tem que ensinar tudo mesmo. É a minha opinião, né? E o meu prazer é ensinar. Eu gosto do que eu faço. Tanto que até aqui em casa, todo mundo fala isso, que eu tenho paciência só para pintura. O resto eu não tenho, não. Se me colocar na cozinha, se você quer ver uma pessoa estressada em cozinha, é eu. Por isso que, graças a Deus, deste mal eu não sofro mais. Então, agora é só o pinto. Porque minha filha cozinha, meu marido também, ele está ficando expert. Então, eu estou sossegada. Porque por mim, eu só comia miojo. Né, Paloma? Nós dois? Gente, olha, esse estêncio aqui, vocês vão encontrar lá na... Traduz, traduz, mãe. Eu vou traduzir. Lá na Arte em Cortes, na aba texto, tá? É lindo. E a mensagem também é maravilhosa. Ó, ter um lugar para ir é uma casa ou lar, né? Ter alguém para amar é uma família. E ter os dois é uma bênção. Linda frase. Linda, né? Eu, esse estêncio, quando eu vi a primeira vez, já me apaixonei. A Yara mandou, falou assim, boa noite, só atrasada. Yara, não se preocupa, porque a live depois, quando acabar, vai ser salva. Isso. Aí você vai conseguir ver tudo. Isso. Então, eu peço até a gentileza de você compartilhar essa live para que você não perca ela, tá? Sim. Se você compartilhando, você vai conseguir depois assistir. A carne. Pode ser assinador de tintas? Cadê vocês? Pois é, menina. Eu não tenho mais. Gente, minha mãe não merece um fã-clube só para ela. Paloma não inventa. Eu crio, eu crio, eu crio. Gente, é o seguinte, ó. Eu vou posicionar aqui o home. Deixa eu ver o family. Não, o family vai ficar muito grande, por isso que eu vou pôr o home. Deixa eu pôr aqui, ó. Vou pôr fita crepe aqui para isolar as outras letras, né? Para não acontecer nenhum acidente. Cadê o coraçãozinho? Deixa eu aproveitar. Já vou pegar ele também. O coraçãozinho também tem ferrugem. Pronto. Vamos lá. Quanto tempo de live eu já tenho? Não sabemos. Ah, a da... A da... A daiane. O nome é muito bonito. A mais considerada, porque hoje é a primeira. Com certeza nas próximas terá muito mais pessoas. Acho que merecemos esse carinho. E carinho de aprender a ferrugem. Ô, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. A Ana Rita gostou da minha ideia, mãe. Gostou, né? Ela já está inventando moda, essa menina aqui. Estou até com medo, já. Ó, estou prensando bem aqui o meu estêncil. Não vou levantar nada. Não era para chamar Paloma, né? Eu queria que chamasse Paola, mas aí... Ah, não, gente. Não é feio, né? O povo que ficou bravo. Prefiro. É, ela prefere Paloma. Está certo. Deixa eu pegar mais fita crepe. Eu gosto de prender bem mesmo, para garantir que não levante nada. Não é exagero, não, tá, gente? É para não pular mesmo a coisa aqui. Eu vou prender o coração também aqui. Para também não fugir. Gente, eu vou utilizar duas cores para fazer... Só duas cores para fazer o ferrugem. Ai, que beleza! O ferrugem é mais fácil da vida de vocês. Vocês nunca mais vão esquecer. É o mais fácil mesmo. E dá um efeito lindo. Vou usar Soft Black, que é aquele marrom bem escuro, tá? Vale qualquer marrom escuro que vocês tiverem. Tá bom? De preferência marrom, gente. Preto não. De preferência marrom. E vou usar esse aqui, ó, da Acrylex, que é o Siena Natural. Que é a cor mais próxima que eu encontrei da cor de ferrugem. Daquele ferrugem mesmo já oxidando. Que é utilizado muito naquelas estrelas de metal, sabe? Que a gente vê naquelas fotos americanas. É a cor mais próxima que eu encontrei. Então, eu vou pôr um pouquinho aqui. Só um pouquinho, que não vai precisar muito, não. Então, vamos ao segredinho. Primeira coisa que a gente vai fazer é eu dar o fundo pleno no Soft Black. Tá? Porque ele precisa da cor de base. Pituar. Esse aqui eu vou dar batidinha primeiro. Pra descarregar. Mas eu tirei o excesso, tá? Tá dando pra ver? Acho que dá. Aí, depois que o pincel já tá descarregado, aí sim eu esfrego. Mas ele não cobriu ainda perfeito. Então, eu vou secar. E vou dar mais uma de mão. Viu, Silvana? Não, Silvana. Eu saí daquela casa maravilhosa há 10 anos. Aquela lá era alugada. Fazem 10 anos que eu consegui comprar a minha casa própria. E a gente construiu, saiu de lá e veio pra essa daqui. Eu já tô há 10 anos na minha casa nova. Mas lá era muito show, né, Silvana? Tinha uma varanda muito deliciosa, né? A gente tentou comprar aquela casa, mas não deu certo. Mas eu sempre passo, de vez em quando, assim, né? Lá na frente. Ai, dá uma saudade. 2 mil metros gramado, imagina? Era muito bom. Gente, mais uma vez. Sempre dá batidinha. Porque é letrinha, tá? Então, eu prefiro fazer assim. Pra não ter problema de vazar. Aí, depois, eu dou aquela esfregadinha de leve. Pra garantir pra não ficar marcado. Vou levantar pra ver como ficou. Ó lá, fica perfeito, tá vendo? Tá vendo? Ah, sim. É porque eu falo bastante também, né? Gente, ó, o segredinho da minha... Do meu ferrugem. Esponja aerada. É aquelas esponjas de cozinha? Ela vem grandona assim. É que eu corto, tá? Essa aqui é aerada dos dois lados. Porque tem uma que é laranja de um lado, né? Uma coisa assim. Essa aqui é inteirinha. A seco. Tá? A gente não trabalha com ela úmida. Aí, você vai pegar um pouquinho desse siena natural. Já fiz cafinha. Eu sujei meu dedo. Deixa eu virar aqui que é mais fácil. Ó, arrasta um pouquinho. Dá uma batidinha só pra entrar na esponja. Ó. Não é muita coisa, tá, gente? O menos é mais. Lembre-se disso. E vou bater em cima. Aqui no extenso, nas letras. Por enquanto não dá pra ver nada, tá? Mas garanto que vai ficar muito bom. Aí eu vou secar. Obrigada, Carmen. Feliz que você esteja gostando da minha aulinha. A Carmen me deu a maior força pra fazer lá. Ah, você vai fazer. E eu assim, não, não vou não. Tenho vergonha, não vou não. Não, você tem que fazer. Aí, no fim, tô aqui. Ó, vou levantar pra vocês verem como é que vai ficando. Ó. Fica meio salpicadinho. Meio falhadinho. Que essa é a intenção mesmo. Eu vou bater mais um pouquinho, não muito. Porque agora é ele úmido. O outro lado da esponja, eu vou pegar um pouquinho do soft black. E vou mesclar. Pra dar a impressão daquele ferrugem em duas cores mesmo. Acho que agora deu. Deu. Ficou bom. Gente, só isso. Isso é o ferrugem mais rápido da vida de vocês. Vou pôr bem de pertinho. Será que fica espelhado? Eles enxergam o rome ao contrário? Deixa eu ver. Não. Tá certinho? Fazer assim. Assim, ó. Isso. Aqui é um pouco mais surbaixo. Tá vendo como é ruim essa câmera virada pra você? Eu não vejo o que você tá fazendo. Eu tô fazendo. Deu? Vocês tão conseguindo ver, ó, o ferrugem? Como é que fica? Ó. Fica meio salpicadinho? Tá vendo? Ó. Que legal que fica, gente. Aí, quando ele secar, ele vai ficar mais vivo, tá? Prontinho. Então, ele fica aquele oxidado. Bem suave. Bacana, né? Qual a gramatura da lixa que você usou no início? Eu não consegui pegar. Ah, é 150. 150, gente. É tradicional 150. Esse aqui é. Esse aqui é. Ó, vou preencher o coração pra fazer aqui. Vou usar o pituar mesmo. Aqui vai mais rápido também. Mais uma de mão. Aí, aqui, ó. Pera aí, só um pouquinho, filho. Não, eu tô vendo. Com o próprio pituar também, eu já vou dar esse acabamento lateral, pra não ficar feio na peça, né? Ó, o pituar é bem rapidinho de preencher. Ui. Só que suja que é uma beleza. Deixa eu olhar meu paninho, porque meu pano já até secou. Tá tão quente aqui dentro, já. E ó, que o ventilador tá ligado, né? Tá perguntando... A Marisol tá perguntando se você vende suas tintas por onde? Tem um site? Não, eu não tenho. Porque, assim, é muito tempo. Eu até tenho uma loja na Helocet, mas tem tanto tempo que eu não mexo nela, que eu nem sei como é que ela tá. Depois eu vou ver como é que eu faço, se pode colocar tinta lá pra vender, porque eu nem sei se mudou alguma regra lá, se pode colocar. E a Sarah Campos tá perguntando onde você comprou esse coração. Ah, eu que corto bem. Eu mesmo cortei, viu? Mas no site da Arte em Cortes tem muito modelo de coração lá. Vocês podem dar uma olhadinha lá nos apliques. Tem muita coisa lá, country. E outro estilo também, não é só country não, tá? Ó, a mesma coisa, tá? Com a esponja do lado lá com cena natural. Vamos dar aquela salpicadinha. Não é pra dar cobertura, tá? Deixa eu colocar aqui o negócio, senão ele vai fugir. Não é pra cobrir. Não é pra deixar o fundo aparecendo. Vamos secar. Deixa eu pegar uma ronda. Soft black de novo. Sempre tira o excesso aqui na bandejinha. Ó, bate um pouquinho. Também não é pra fazer o... O siena sumir. E aí eu vou jogar um pouquinho de siena de novo. E está pronto! E nossa esponjinha vai pra água. Gente, fala se não é o ferrugem mais rápido do mundo. Deixa eu mostrar de pertinho. Não sei se dá pra ver. Acho que dá, né? Pra ver. E aí, Paloma? Garante aí que o povo tá vendo. Porque eu não tô vendo nada. Amei. Dá pra não mexer aí, não balançar muito a câmera. Gente, é esse o resultado que dá. Mas tem que ser com a esponja irada, tá? Bonito, né, gente? Viu como é fácil? Não precisa assombrear, não precisa fazer nada. Aqui. Já tá pronto. Então, nosso amiguinho foi aqui. Estão falando pra fazer aqui kit de tinta com as suas sombras. Eu vi, Carmen. Não inventa, Carmen. Tem muita cor, Carmen. Gente, então, vamos lá agora pra parte que todo mundo morre de medo. Que é a sombra. Pra fazer o sombreado, eu vou trabalhar com dois tamanhos de pincel angular, tá? Eu vou usar esse da cá, esse aqui, 16, mas dependendo da marca, ele tem tamanhos diferentes, tá bom? Vou usar um 16 e um 12. Então, o 16 pra as áreas maiores e o 12 pras áreas menores. Pra me ajudar a matizar legal essa sombra, eu vou trabalhar com o pincel Mop. Esses meus aqui são importados, mas eu acho que existe ainda da linha Nacional, não sei qual, mas ainda existe. Mas eu trabalho muito com esses aqui, porque esse aqui já deixa no ponto que eu quero, tá? Mas dá pra fazer com o Nacional também, é que eu não tenho aqui o Nacional. Eu só tenho desse aqui. Senão, eu mostrava pra vocês com o meu prazer. Deixa eu colocar meus pincéis aqui na água. Esse aqui vem pra cá. Então, vamos lá. Como é que a gente trabalha a sombra? Deixa eu pôr o azulejo aqui, né? Pra que dá pra elas verem. Eu sempre trabalho com um paninho úmido. Deixa eu não dar pra ver não, vou vir mais pra cá. Dá uma olhadinha, Paloma, vê se vai dar pra ver. Porque eu não tô vendo. Que eu tiro esse daqui, ó. Né? Que eu vou usar. Ah, tá. Eu vou usar. Esse eu vou ter que usar. Eu quero que, é, pra elas verem se eu vou conseguir, se elas vão ver eu fazendo a sombra aqui. Acho que dá pra ver, né? Sim. Então tá. Então vamos começar. Mostrei aí, mostrei, mostrei. Primeira coisa, hidratar esse pincel. Tá? Ele não trabalha seco. Hidrata bastante aqui no tanquinho. Eu faço assim, tá? Existem N formas de se fazer. Cada artista faz de um jeito. Não está errado, tá? Essa é a forma que eu me adaptei a fazer e é o que eu vou passar pra vocês. Ó, molhou. Tira o excesso, ó, pra ele perder todo o brilho. Esse pincel aqui em especial, da Cássia, ele chupa muita água. Então ele é um pincel realmente pra fazer sombra aquarelada, tá? Existem pincéis de sombra que eles são mais de precisão. E eles retém mais a água. Então, como eu quero uma sombra mais larga, mais esfumada, né? Mais em degradê, então eu preciso de um pincel que carregue mais água. Então ele precisa dessa hidratação. Senão você não consegue fazer esse sombreado. Se for um pincel que segura muito a água, tá? Mas isso você vai sentindo conforme você vai tendo os pincéis. Porque eu tenho, assim, de tudo quanto é marca. E aí você vai se adaptando, né? Então vamos lá. Tirei o excesso da água. Ponta maior na tinta Soft Black. Eu vou fazer aqui embaixo primeiro, tá? Nós vamos trabalhar aqui no azulejo. O pincel, ó, tá de pé. Todinho. Todinha a cerda no azulejo. Não é pra fazer assim, ó. Assim não dá sombra larga, tá? Assim ele faz sombra só retinha. Se você... O pincel tá reto. Esse ângulo aqui, ó. Ângulo de 90. E você deita só a cerda, você consegue enxergar o degradê dela. A água que tá aqui atrás, vai lá na frente, pega a nossa tinta e traz pra trás. Tá? Então, é esse processo aqui que o angular tem que fazer. É isso que você vai ter que enxergar na peça, aqui no azulejo, porque aí na peça ele vai ficar igual. Tá? Se ele ficar forte aqui, ele vai ficar forte aqui. Se ele ficar fraco aqui, vai ficar fraco aqui. Se ele ficar com pouca tinta aqui, vai ficar com pouca tinta aqui. Então, isso tudo é observação e treino. Tá bom? Vou pôr um pouquinho mais de água, porque de tanto vai pra lá, vai pra lá, já acabou minha água, tá? Então, ó, quando você enxergar que a aguinha aqui do degradê, ó, isso aqui é o degradê, ó. É a parte mais clara. Quando você enxergar que esse degradê desceu, ele já tá pronto pra ir pra peça, tá bom? Então, a gente vem aqui embaixo, deita a cerda inteira, ó, cerda inteira. Mão leve. Mão leve. Ó. Não, não tá mostrando. Ah, agora tá. Agora tá. Onde é que eu quero mostrar? Não é aqui esse sombreado em degradê. Tá bom? Ai, tem o brilho, deixa eu abaixar um pouco. Tem o brilho da água. Tá bom. Eu vou fazer duas vezes, tá bom? Eu sempre faço meu sombreado às vezes, porque eu começo sempre ele claro, eu não começo ele forte. Então, o segredo qual que é? Quantidade certa de água no pincel. Tá? Trabalhar bem aqui no azulejo pra você enxergar o degradê que ele vai fazer. O importante é você deitar bem a cerda do pincel. Tá? Isso é importante você lembrar sempre. Deita a cerda do pincel. Se você faz esse movimento aqui, ó, ele nesse ângulo de pezinho, você vai ter uma sombra fininha. E nem adianta você ter um pincel grande e fazer uma sombra fininha, tá? Então, você tem que deitar bem o pincel aqui no azulejo. Enxergou? Ficou bonito? Tá legal? É aí você vai pra peça. É assim que funciona. Quando a distância é muito longa pra você fazer o sombreado, a dica que eu dou é você vir com o pincel limpo, tá? Vou fazer aqui embaixo, assim. A Sandra perguntou qual a cor de tinta que você usou no Estense Roma. Eu usei o Soft Black, que é um marrom bem escuro. Depois, o Ferrugem, eu usei o Siena Natural da Acrylex, tá? Que é essa tinta acrílica aqui, ó. Da Acrylex. Que é a cor mais próxima do Ferrugem que eu encontrei, tá? Só usei essas duas cores. Então, ó, vou mostrar pra vocês como é que dá pra fazer uma longa distância. Então, você pega o pincel úmido e passa aqui na área, ó. Tá? Aí você pega a tinta. Ah, a Mara Rigo falou. Simplesmente maravilhoso para a aula e sua explicação. Muito obrigada por ter explicado. Ah, eu que agradeço, gente. Eu tô muito feliz de saber que vocês estão gostando. Tá, ó? Aí você consegue o sombreado suave, numa longa distância. E aí você vai graduando a cor conforme a necessidade. Então, você começa claro sempre, pra não ir muito, porque a técnica já é escura, né? Então, você tem que ir graduando a cor. E depois você vai fazendo a seu gosto. Na tonalidade que você quiser. Então, ó, já fiz aqui. Eu vou esperar secar. Enquanto isso, eu vou fazer nos outros lugares. Depois a gente repete. Mesma coisa, ó. Tira o brilho da água do pincel, tá? Que ele chupa bastante. Pega a tinta. Vamos trabalhar esse degradê aqui, ó. Vamos ver se a aguinha tá descendo, ó. Tá descendo. O importante é você fazer a tinta entrar bem na cerda do pincel, ó. Entra bastante. Tem que entrar bastante. Tá? Que isso garante um bom resultado. Vamos fazer aqui, ó. Quina. Você começa aqui, ó. Parte de trás do pincel, ponta pra fora. Tá? Pra não ficar aquela emenda aqui, ó. O erro comum é começar assim, ó. Com ele dentro da peça. Quando você vai fazer curva, você trabalha com a ponta pra fora. Tá? Então, metade do pincel pra fora, metade pra dentro. A metade que tá pra dentro é a que tem água. Que tá limpinha. A metade que tá pra fora é a que tem tinta. Mas aí, a gente vai conseguir fazer essa curva bem tranquilo, ó. Ponta pra fora. Chegou na curva, entra, ó. Entra. Ele deitado inteirinho, ó. Entra e sai. Ó. Ponta pra fora. Entra na curva. E sai. Porque aí, quando chegar aqui, ele não marca. Tá? Porque a parte de trás tem água. Ela faz toda a limpeza. Ok? Então, ó. Eu queria mostrar pra vocês a diferença. Quando a gente faz o complemento com a sombra úmida, aqui tá só no pituá, tá vendo? Fica meio pipocadinho, né? Meio falhado por causa da cerda. Aqui ele já juntou tudo, ó. Então, já te facilitou, já fez uma sombra larga sem você fazer força. Né? Você não precisa ficar repetindo várias vezes até chegar numa sombra larga. Beleza? Então, vamos fazer esse lado. Tira a água. Trabalha aqui pra formar o degradê. Ponta pra fora. Entra na curva e sai. Ó lá. Já juntou. Vamos complementar aqui em cima. O pincel ainda tem água. E o meu gato preto tá doido pra entrar aqui no ateliê, mas não vou deixar, não. Porque senão ele vai subir aqui e vai fazer um monte de arte. Ó, aqui ó. Quando é curva assim, que aqui é uma quina, né? Uma leve curva. Aqui já é mais arredondado. Mesmo processo, gente. Ponta pra fora. Deita na curva. E sai. De novo, ó. Ponta pra fora. Você vê que a cerda tá todinha na peça, ó. Ó. E sai. Só isso. Tá bom? Agora nós vamos fazer aqui embaixo, ó. Todos os locais que eu trabalhei a sombra seca, eu vou trabalhar a sombra úmida. Pra fazer o complemento. Ok? Vê se tem pergunta, minha filha. Por favor. Não, então não, mas eu tô aqui há dois anos, né? Ô, meu Deus do céu. Ninguém tem pergunta. Tô até me sentindo constrangida. Então, vamos lá. Tá vendo que aqui, ó. Esse meu... A sombra seca eu fiz em V, né? Imagina aqui, ó. Um V. Então, a sombra úmida vai ter que fazer o mesmo formato, tá? Porque eu quero juntar o que não juntou aqui, ó. Por causa do pituar. Então, eu tenho que fazer essa fusão. Eu afasto aqui um pouco e venho trazendo até a parede da peça. Agora, eu vou virar o pincel pra parede aqui. Da peça não, né? Da casinha. Tá? Pra me ajudar a expandir em degradê, eu vou bater o mop suavemente por cima. Porque ele vai eliminar o excesso de água e vai esfumaçar. Só que pra isso, eu preciso fazer duas vezes. Tá bom? Então, ele já juntou bem. Tá vendo que aqui ainda não tá junto, ó. Ele já escureceu e já juntou. Vamos fazer esse lado. Só que eu tenho que virar o meu favor, tá, gente? Vamos lá. É, eu ia falar. É a mesma coisa que a Maria já falou. Você tá explicando tão bem que ninguém tá com dúvida. Olha, gente, isso aí pra mim é novidade, viu? Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou vir da parede pra cá. E vou virar pra cá. Porque eu não tenho como virar o contrário, tá? E suaviza pra ele esfumar. Gente, fazendo isso aqui fica perfeitinho, ó. Bem delicadinho. Vou fazer esse cantinho também pra concluir. E depois a gente sobe aqui. Tá quase acabando, tá, gente? Ó. Saio. Porque eu não quero que ele faça uma emenda. Tá? É só uma sujeirinha aqui no canto. Aqui a mesma coisa. E o bom desse pincel que eu tô trabalhando, como ele carrega muita água, eu não preciso ficar toda hora pegando água, eu tiro excesso e carrega. E quando ele já tá bem hidratado, ele vai que vai, viu? Ó. E saio aqui. Prontinho. Vamos repetir aqui embaixo. Ó, isso tá perfeitinho. É, acho que eu já acertei o ângulo aqui. Eliane, não faz o contorno da casinha? Não, não há necessidade de você contornar a casa inteira. Eu vou fazer agora, depois com o pincel número 12, eu vou chegar aí. Essa lateral da casa aqui, da parede só, tá? Porque, como aqui é topo, né? Então, não há necessidade de fazer o contorno, senão vai ficar muito pesada a pintura. Você não trabalha nunca contorno inteiro. Você sempre faz quinas. Isso que é o bonito na pintura. Tá bom? Ó, vou reforçar esse sombreado aqui de baixo. Eu quero deixar ele mais esfumado. Duas vezes é o suficiente. O restante não precisa mais, tá? Tá? Quem quiser colocar uma fita crepe também, pra fazer retinho, pode colocar. É que eu já tô acostumada. A Sarah Campos falou assim, não estamos perguntei, estamos de boca aberta. Ô, Jesus. É, gente. A minha fã. A minha fã Paloma, a minha secretária. Tá bom, ó? Ele já ficou mais escuro, tá vendo? Fica mais bonito. Então, na segunda de mão, já fica no ponto. Vou dar uma secada pra garantir tudo legal. E aí, a gente vai fazer essas duas laterais aqui da casinha. Gente, tô muito feliz de saber que vocês estão gostando. Não imaginei, não, viu? Sério mesmo. Porque a gente tá tão acostumada do outro lado a só colocar foto, né? Aí, a gente não sabe, às vezes, a opinião de todo mundo. Mas, tô muito feliz de saber que vocês estão gostando. Então, ó, agora eu vou trabalhar o angular número 12. Tão perguntando o tamanho do mope. É, então, esse mope aqui é o 3 quarto. E aí, eu tenho o menorzinho, que é o de meia polegada. Nacional? Eu não sei se vai ter nacional. Porque tinha antigamente da Condor. Não sei se vai ter mais. Que dá também, viu? Tranquilo. Ó, vamos lá, ó. Pincel angular número 12. Tira o excesso, tá? Tira bastante, porque ele carrega muita água. Pontinha do pincel lá no Soft Black. Trabalha bastante aqui pra formar o degradê. Esse degradê que eu falo é uma transparência, tá, gente? Ele tá entrando bem dentro da cerda do pincel e tá formando esse degradê mais transparente. Porque eu não gosto de vir com ele muito forte. O marrom já é muito forte. Beleza? Deixa tá sequinho aqui, viu? Se enche o que Deus quiser. Agora, vem daqui de baixo. E vou subir aqui pela lateral da casinha. Paro aqui embaixo do telhado. Vou tirar de gracinha lá. Quem? Você? É. Minha gracinha. Ó, suavemente. Venho com o mope pra tirar o excesso de água e já fundi a cor lá pertinho da parede. Também precisa duas vezes. Beleza? Vamos fazer outro lado. Não sei se tá dando muito brilho, porque a água dá brilho, né? A Suzy falou, sou sua fã. Ó, querida. Obrigada. E a Kenia mandou, oi, Carla. É a Suzy Massafé? Isso. Ah, a Suzy faz um trabalho lindo, gente. Eu adoro. Obrigada, Suzy. E quem mais você falou aí que eu esqueci agora, Jesus? A Kenia. A Kenia. A Kenia já veio aqui, mineirinha. Não é a Kenia, mineirinha? Não, a Kenia, a Guimarães é a outra. Mas tem uma outra, a Kenia, que veio aqui uma vez, uma figura, mineirinha. Kenia, beijo. A Dayane. Os da Condor não são mais molinhos? Tenho ele ainda, é o pelo de pônei. Ah, não, mas dá certo, sim. É pônei, não sei. Dá, dá certo, sim. É molinho, mas dá. É só pra tirar o excesso de água e esfumar suave. É a que eu gosto desse. Esse aqui eu comprei tem muitos anos, gente. Tem muitos anos. Isso aqui dura uma eternidade. Foi um investimento que eu fiz, sei lá, uns 10 anos atrás, por aí. Porque pincel nunca é demais, né, gente? Pincel a gente precisa ter mesmo, faz pintura. Ó, gente, tá vendo? A gente sobe aqui na casinha, mas é sutil o negócio, ó. Então, ó, ele faz o V, sobe, mas ele não junta aqui. Não fica na mesma largura. Senão fica feio, tá? Só precisa só mais uma de mão. E aí eu já finalizo aqui. Aí a gente já parte pra decoração final. Tanto faz começar de baixo pra cima, de cima pra baixo, tá? É que o mope ajuda a tirar a marquinha, o excesso de água e ele empurra, né? Aí já fica perfeitinho. É, Laurinha, pincel é um investimento que a gente precisa ter mesmo pra pintar. E na época que eu comecei, não tinha quase nada de pincel, assim, pra pintura calda, não tinha nada. A gente se virava com o que tinha. Meu bolhador era palito de dente. Meu angular era pincel redondo. Era assim que eu me virava. Meu mope era aquele pincel de maquiagem mesmo. Também dá. Isso aí, ó. Agora eu vou reforçar as áreas de sombra da casinha, tá? Pra ela ficar mais em evidência. Nós vamos trabalhar o número 12 de novo. Ó, vermelho, vermelho, tomate. Isso? É isso, né? Eu tô até confundindo. Soft black. Trabalho as duas cores. Aqui ele vai ficar um marrom avermelhado. Que é o que a gente fez lá no começo com a sombra seca. Ó, trabalhando bastante. Embaixo daqui desse telhado, essa parte aqui da frente, por baixo do telhado. Vou suavizar aqui o mope. Fazer o complemento dessas áreas aqui. É só pra garantir a junção, tá? Que eu fiz com o pituar. Ele fica mais natural. Tô perguntando quando vai ser a próxima live. Ixi, Maria, não sei, amiga. Essa é a minha primeira, eu nem sei. Nem sei se eu vou dar conta disso. Mas a gente pode pensar. Tudo é válido, né? Deixa eu dar uma secadinha, porque eu vou fazer o complemento da divisão da parede, tá? E aqui, vai aparecer um pouquinho mais a divisão. Aqui também, ó. Se precisar pôr fita crepe, pra ficar bem retinho. Né? Se não consegue fazer retinho. Aí, pode pôr. Ó, gente, tá vendo? Ele fica mais... Aparece mais, tá? Que é esse complemento que a gente faz com a sombra úmida, em cima da sombra seca. Então, ela faz essa fusão e você deixa a peça com a pintura bem natural. Né? Fica mais bonitinho. Vamos fazer agora aqui no telhado. Complementar aquela fusão que a gente fez, né? Limpeza do mope, porque ele tá com tinta escura. E eu vou trabalhar com tinta clara. Então, a gente pega o mope, limpa ele aqui no paninho úmido. Movimento circular. Tá? Vem com o paninho seco. E descarrega aqui pra ele fazer a limpeza. Sua mãe tá aguentando ficar na live, hein? Sério? Isso é incrível. Vamos ver se tem tinta aqui o suficiente. Deixa eu pôr um pouquinho mais. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar o angular número 16, o mope pro tamanho dele. Nós vamos fazer essa fusão agora. É bem legal isso aqui, gente. Nós vamos fazer essa luz úmida. E vai ficar um esfumado perfeitinho. Molhei o pincel. Tirei o excesso. Carrego no cinza. Trabalho pra ele abrir bem aqui no azulejo. O importante é ele tá bem, bem dentro da cerda. Coloco na área iluminada. O salento dele tá em traje de ação. Ó, tá vendo? Agora o mope que vai fazer todo o trabalho, ó. Ele vai tirar o excesso da água e vai esfumar e deixar perfeito. Aí, gente. Olha que bacana que fica. Tá? Nós vamos fazer aqui na portinha também. Deixa eu lavar meu pincel, né? Aqui a gente vai trabalhar o menor. Ah, não tô falando de novo pra você fazer mais vezes live. Hum, então, senão que vocês estão gostando, hein? Sim. Ó, pincel número 12, porque a área aqui é menor. Na portinha. Tá? Vou pegar o mope pequenininho. Vou bater por cima pra tirar a marquinha e fazer o esfumado. Olha que bacana que fica. Janelinhas não precisa, tá? Janelinhas não há necessidade. Porque elas são muito pequenininhas também, aí é... Aí é serviço de presidiário, né? Ficar assim, ó. Então, vamos separar aqui a chaminé, a chaminés, né? São duas. Estou usando o pincel 12. Esfuma. Tá? O Jean entrou. Ah, Jean. Ó, já temos 115 curtidas. Oh, coisa boa. Obrigada, gente. 64 compartilhamentos. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Vamos fazer a fumacinha. Pincel filete. Esse aqui é o 000. Tá? Vamos olhar. Estou falando que estou apaixonada. Não, é bonitinha essas casinhas, gente. Eu sou apaixonada por essas casinhas aqui há muito tempo e... Ficar um... É apaixonante mesmo. A gente começa e pega gosto. Aí vai embora. Estou deixando a tinta em ponto de creme de leite. Vou afinar. Vou apertar. Tirar a pocinha de água que fica aqui na virola. Afinar. Esse aqui não vai dar pra fazer aquela curvinha que tá no outro, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo essa curvinha aqui, ó? Porque aqui tem mais espaço. Então, eu vou fazer um simples. Porque senão ele vai atravessar o home lá, vai ficar feio. É sinuoso, tá bom? Encosta. Deita pra engrossar. Levanta pra afinar. E... Fininho lá na ponta. De novo, ó. Bem de pezinho. Curvinha. Você desce o pincel. Deita ele. Vai levantando pra ele afinar. Deixa eu repetir aqui que falhou. Quando faz devagarzinho é mais complicado. Deita pra ele ficar grossinho. Deita pra ele ficar grossinho e levanta pra afinar, tá? Enquanto ele seca aí... Estão perguntando se amanhã é live lá no grupo. No... Ah, era pra ser a live no grupo, mãe. Que? No grupo... Arte em Cortes. Era pra ser lá no grupo. Não, então. Eu não consegui colocar o vivo lá. Sim. Mas estão achando que é amanhã. Não, não é, não. Mas esse dia não é amanhã. Não, a data tava... Não é sexta-feira. Colocaram a semana errada. Não é sexta? Hoje é quinta. É dia nove. Dia nove e quinta mesmo. Não tem como ser amanhã também ser dia nove, né? Não, não. É hoje mesmo. É que tava errado no banner lá. Tava marcando nove sexta-feira. Mas é nove e quinta-feira. Hoje é... Eu tô encerrando a jornada de lives da Arte em Cortes hoje. Eu... Eu decidi fazer a live de última hora. E aí eu fiquei pro final mesmo. Gente, tô pegando o cinza pra fazer os detalhes das janelas e da porta. Mesmo processo. Mesmo pincel. Ponto de creme de leite. Afina. Agora a gente vem aqui, ó. Servicinho de presidiário, ó. Vou fazer todas as janelinhas. Não, já deu duas horas de live. Ah, Jesus. Eu queria fazer em cinquenta minutos. Ah, sonho meu. Ó. É bem pequenininho, né? Então... Deixa eu dar um zoom. Porque não dá pra enxergar. É, porque é pequenininho. Isso aqui é só um detalhe, ó. Vou fazer todas as janelinhas. O foco não vai ficar muito legal. Não, a gente não põe muito zoom, não, filha. Eu acho que atrapalha. Ó. Prontinho. Olha ali. Só não deixa balançar. Não? Eu já consegui melhorar. Porque antes tava 2.3 na escala Richard. Aqui o... O terremoto. Aí teu pai deu uma melhorada, né? Senão vocês iam ver tudo tremendo aqui. Um horror. Terremoto. Ó. Agora nós vamos fechar a parte de cima da janela. Gente, isso aqui é processo simples, tá? Eu até brinco que... Opa, isso aqui falhou. Que é serviço de presidiário. Isso aqui. Repetitivo. Não tem problema também se ficar meio tortinho, porque o primitivo não é nada certinho, viu? Ele é todo meio tortinho. A gente que tem mania de deixar tudo muito certinho, isso é coisa de brasileiro. Tem que ser tudo perfeitinho. Ixi, isso aqui desse homem. Mas quem tem toque deve tá doido, né? Deixar tudo certinho, eu não ligo, não. Se chama primitivo porque é uma das primeiras pinturas? É... Na verdade, é assim... É uma... A pintura primitiva... É uma pintura mais... É bem escura. É uma pintura rústica. É rupestre, né? E aquele country bonitinho, o guti-guti, que a gente fala, que é o country americano. Foi aperfeiçoando. Mas começou assim. Começou bem... Bem rústico mesmo. Bem do campo. Tô me elogiando. A Laurinha falou, ficou ótimo, falou no Zoom. Aí a... Mas depois você tira, tá filha? Porque senão não vai dar pra ver os outros detalhes. Se você sentiu top. Ainda bem, né? Tem que fazer alguma coisa. Essa menina não faz nada nessa quarentena, gente. Tá me dando nervoso. Eu botei pra trabalhar hoje. Dançou. Tá vendo que se fosse branco, gente, ia ficar muito estridente. Então, é sempre bom usar tons mais baixos, né? Ó, vamos fechar aqui, que nem se fosse peça de dominó. Preciso até ver o que que tá faltando nessa casinha aqui, que eu até esqueci. Aqui em cima do telhadinho... É telhadinho não, da porta. Descer aqui um pouquinho pra dar um brilho. Vamos inventar uma maçaneta. Ó, dá pra fazer bolinha com a ponta do pincel filete, tá? Quem não tiver bolhador, enche aqui a tinta. Ó, tira o zoom, Paloma, senão elas não vão ver o que eu tô fazendo no azulejo. Aqui. Ai, ficou bonito na tela. Enche aqui, ó. Enche de tinta. Tá vendo que ele vai ficar com a ponta gordinha? Não sei se dá pra ver. Tá vendo que tem bastante tinta? Tá, mãe. Deixa eu dar um zoomzinho. Tá vendo que tem bastante tinta na cerda. Né? Aí você vem aqui, ó. Dá uma reboladinha, pronto. Ficou uma bolinha perfeita. Reboladinha. É. Tem que dar essa reboladinha, senão não fica legal. Então, pronto. Ali já secou. Vamos fazer o brilho... De acabamento aqui na casinha. O telhado. O que eu tenho que fazer aqui, ó. Um alpizinho. Outro brilhinho desse lado. Ixi, borrei ali. Empurra pra afinar. Vou limpar a caquinha que eu fiz aqui. Vamos fazer um sombreadinho aqui pra deixar a fumacinha em 3D, né? Pra não ficar grudada aqui na peça. Soft black. Pincel angular número 12. Na lateral dela. Tira a tinta do pincel. Ah, ela tá toda descabelada. Não sei nem se ela vai querer aparecer assim, mas... Eu não. Ó, tirei a tinta do pincel, tô só com ele úmido, tá? Pra suavizar o tom. Um alpizinho. Tá vendo? Quando a gente põe, fica um fio escurão. Aí, pra você amenizar esse escurão, você limpa o pincel, vem com ele úmido e suaviza. E aí, vovó, sua assistente é linda. Ah, não vale, mãe, não vale. Beleza? Vendi por você, vó. Vamos lá, ó. Novamente o filete, novamente o cinza aguadinho. Vamos dar uma iluminada na fumacinha. É, tô crendo que eu falei isso. Aham, no finalzinho a gente... Ah, aqui ela falou assim, ó. Olha lá, que bonitinho. Essa ótima assistente, Sofia. Tem que aparecer, né, Erika? A gente faz ela aparecer, não tem problema não. Vamos rendir. Quero com isso, por favor. Deixa eu ver se não tá faltando nada. Fiz, 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 fiz. Falta só... É, na verdade, falta secar, né? Eu vou falar da finalização. Gente, aqui é o seguinte, tá? A proposta dessa aula foi essa. A peça tá finalizada, a pintura é essa, tá? Essa é a minha forma de fazer a pintura country, utilizando o estêncil pra ele ficar o mais natural possível. Como eu falei lá no começo, quando a gente fez a parte de sombra seca, se a pessoa quiser parar nessa etapa, não tem problema, tá? É válido também, desde que você consiga trabalhar a sua mão, né? Dar aquela calibrada boa na mão, pro pituar não marcar demais, tá? Porque a tendência do pituar é marcar. Então, a proposta foi essa, a gente agregar o estêncil e a pintura country junto, tá bom? Como é que eu trabalho aqui a finalização da minha peça? Eu gosto de passar cera, tá? Pode usar o verniz acrílico fosco? De preferência fosco, pode. Pode usar o verniz spray fosco? Pode também, tá? Eu gosto de dar o acabamento com a cera, porque a cera dá aquela reavivada na peça. Aí, a manutenção da peça com cera é conforme ela for secando. Aí, você vai limpando ela com essa cerinha aí, que é aquela cera, essa aqui, ó. Eu trabalho com essa daqui, ó. Que é a cera em color, aquela que a gente usa no chão, tá bom? O que mais que eu tenho que falar aqui pra vocês? É que eu não vou montar, porque não tá finalizada. Eu cortei um pedacinho de tecido de algodão, né? Com esse xadrezinho miudinho, que tem tudo a ver, né? Com o estilo country. Fiz aqui uma gracinha, né? Passei aqui no furinho, pra poder pendurar. E aí, aqui no final, a gente põe esse ganchinho. Né, ó? Fica bem legal. Fica uma peça utilitária. Aqui a colagem normal, cola branca, que é a cola para artesanato, né? Qualquer cola branca que vocês tiverem aí. Não vale cola escolar, tá? Isso, porque cola escolar... Cola escolar é uma porcaria. Pra isso é uma porcaria. Não dá certo. Pois é, pois é. Ela só cola papel e descola mesmo. E é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês as outras peças, então. Deixa eu tirar isso aqui pra não acontecer um acidente, né? Dar uma limpada aqui na área. O que vocês acharam da aula? Me digam aí, que eu quero dar uma acompanhada. Agora vamos mostrar a mulher mais linda do mundo, né? Até parece, Paloma. Tá parecendo o ião? Tá, faz assim, ó. Não, não vou fazer. Gente, então, ó. Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, umas coisinhas que eu andei fazendo. Ó, eu fiz essas casinhas aqui de papel. Papel. Ó, papel. Tá? Esse papel aqui, eu trabalhei um papel comum pra fazer teste. Foi esse aqui, ó. Desse bloco de desenho aqui, 140 gramas. Tá dando, tá vendo? Uhum. Tá, 140 gramas. Ele não é muito grosso, mas é pra desenho e tal. Ele aguenta água, viu? Eu fiz sombra em tudo, ó. Esse aqui, ó. É chuva americana. Esse aqui é chapado com luz seca, sombra seca e sombras, né? Úmidas. Esse é o que a gente aprendeu hoje. E esse aqui, ó. Eu trabalhei com a vela de fundo. Fiz a pátina com a vela. No papel. Pra você ver como dá certo também. Então, assim, se for fazer umas tagzinhas, assim, utilizando stencil, eu aconselho fazer nos 180 gramas. Porque aí fica mais durinho. Tá? 140 dá. Mas o 180 é melhor. Aí eu fiz também essa caixinha, essa aqui pequenininha. Aqui, ó. Eu trabalhei com massa de madeira. E fiz o falso ferrugem por cima. Tá? E sempre o estilo típico do country primitivo, que é bem desgastado. Tá? Você pode trabalhar duas, três cores ao mesmo tempo. Fica muito legal. Tá? A típica casinha vermelha, que se usa bastante. Tô te elogiando bastante, hein, mãe? Oi? Tô te elogiando bastante. Obrigada, gente. Eu quero aquela caixinha pra mim. Nossa, essa caixa linda, maravilhosa. Ah, então. Essa aqui é a caixa da minha filha, maravilhosa. Essa aqui eu fiz, terminei ontem. Tá? É uma caixa bem grande. Ela é bem grande. Cuidado aí, cutre e pé não tá aqui, ó. Ah, tô segurando. Tá? Eu trabalhei ela com extenso, gente. Isso aqui é o extenso de coração e estrela que tem na Erting Cortes. Eu aproveitei os modelos de estrela que tem. Depois só complementei com o filetado aqui. É o ferrugem que eu ensinei hoje pra vocês, tá bom? Então, ó, vocês tem que notar que o counter primitivo, ele é bem desgastado. Aqui na cerquinha eu trabalhei um craquelado, tá? É um craquelê de cola. Muita gente já até conhece. Muita luz, muita sombra. Tem muita sombra seca também. A chuva americana, o quadriculado, tá? O ferrugem facílimo, o ferrugem mais fácil do mundo. Então, assim, ó. Por dentro também, ó, deixei escuro porque é típico da técnica, tá? Deixa eu mostrar outros aqui pra vocês. Então, lembra que eu falei pra vocês que dá pra fazer o primitivo mais coloridinho também, ó? Também dá. E aqui tem as ovelhinhas, tá? Que é o extenso da Articorta. É todos os extensos deles. E é bem prático, né? Porque dá pra você fazer várias paisagens, né? Tem bastante modelo pra você criar bastante coisa. Aí a gente vai inventando. Tá? Então, ó, fica bem bonito também esse degradê em tons de azul. Porque esse degradê é feito no pincel, tá? Começa escuro e vai clareando. E por último... Tem esse aqui também que eu mostrei esses dias, ó. Fiz uma casinha em tom de verde, né? As estrelas do ferrugem que eu ensinei aí pra vocês hoje. Muito desgastado. Né? Então, essa... E também, ó. Tudo extenso, ó. Aquele do texto. Esse modelo de casinha, ele vem até aqui, ó. Aí eu estiquei pra ficar uma casinha maior. Então, o extenso também te dá essa possibilidade de você criar, né? E desenvolver outros modelos de casinha. Então, essa aqui cresceu um pouquinho mais. E aí dá pra você pegar uma outra casinha, colocar do lado, né? Eu ainda vou fazer um painel bem legal. Bem bacana. Gente, então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Também avisar que... Reforçar, né? Que a Arte em Cortes ainda tá na promoção. Vai até o dia 12. Então, aproveitem pra conhecer. Saúde, minha filha. Obrigada. Até com medo. Espirrou. Tô com medo agora. Aproveitem lá pra conhecer. Porque, assim, tem muito modelo legal. Tem muita... É pra todos os gostos, né? Tem pra quem gosta de infantil. Tem pra quem gosta do country, como eu. Eu sei que muitas artesãs também gostam. Tem o... Pra cozinha. Masculino. Tem uma infinidade lá. Tem pra todos os gostos. Tem mais de mil produtos lá. E... Tem os 20%, tá? Ainda que tá valendo. Todos os produtos. E parcelem cinco vezes, sem juros também. Então, é... É um pacote aí bacana. Acima de cem reais também, frete grátis. Então, vale muito a pena dar uma entradinha lá e conhecer também. A linha que eu trabalhei é a linha Casas Country, tá? Que tá lá no Distêncil. Fundos e texto. Tá bom? É fácil de vocês encontrarem. Então, o meu link, pra vocês poderem entrar lá e fazer suas comprinhas, é o... Arteencortes.com.br Barra afiliados Barra mozenarte Eu acho que tá fixado aí. Não tô vendo aqui. Mas qualquer coisa eu coloco pra vocês. Aí vocês podem entrar pelo meu link parceiro. E realizar a comprinha de vocês. Gente, então era isso que eu queria a minha proposta de hoje, passar pra vocês aí. E isso tudo aqui é modelo distenso, tá? Da Arteencortes. Olha o que eu falei da estrelinha lá, ó. Olha o quanto modelo que dá pra fazer. Dá pra cortar no papel, dá pra cortar no EVA. Dá pra aproveitar e fazer molde com massa. Dá pra fazer muita coisa. Aí, criatividade não tem limite, não. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra mim poder auxiliar vocês. Se não, eu já vou encerrar essa live. Porque eu acho que eu já tomei bastante o tempinho de vocês, né? Acho que são uns quatro minutos. Já tomei muito tempo hoje de ação. Vocês devem estar tudo com sono e fome já, né? Porque a gente só pensa em comer agora, fala a verdade. Eu só tô pintando e comendo. Comendo e pintando. Tá uma loucura aqui. Daqui a pouco eu não passo mais na porta. Não é que tá valendo, né? 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 Pelo menos a gente se distrai, né? A gente se distrai e não fica pensando coisa ruim. E bola pra frente. Desejo a todos muita fé, muita força. Coragem nesses dias. Tranquilidade. Muito obrigada, minha filha. Porque eu tava falando com a mão, né? Pois é. Mas assim, do fundo do coração, desejo a todos vocês que tenham força, tá? Aguenta aí, gente. Aguenta porque isso vai passar. Graças a Deus tudo na vida passa, tá? Então, se distraiam bastante, façam muita arte, curtam a live de todas as artesãs que estão disponibilizando isso. Aproveitem isso, levem isso daí pra conhecimento de vocês pro resto da vida, né? Vamos se ajudar, vamos ser bacana uns com os outros, né? O mundo já tá tão conturbado, né? Já tá tão complicado. Então, vamos pensar coisa boa, tá? Quero agradecer, do fundo do meu coração, a oportunidade de estar aqui hoje na página da Arte em Cortes, tá? A Márcia, ao Felipe, muito obrigada. Sou muito grata mesmo a eles pela oportunidade que eles estão me dando em todos os sentidos. Sou muito grata a todos vocês que estiveram comigo aqui até o final me aguentando, tá? E sintam-se todos abraçados, mesmo que virtualmente, né? Por enquanto, porque dá saudade, né? Abraçar todo mundo. E é isso, gente. De coração, fica aqui o meu abraço fraterno pra vocês. E a minha secretária, que já saiu correndo. Obrigada, viu, minha filha? Se não fosse você, eu tava lascada hoje. Eu não sei se eu apareci, mas tudo bem. Apareceu. Apareceu. Mas é isso, tá bom? Ó, um beijo no coração. Muito obrigada. E me ajudem aí, compartilhem essa live aí pra mais gente conhecer o meu trabalho. E vamos que vamos, gente. Vamos pintar bastante. Comer também. Que comer, pintar e dormir é a melhor coisa que tem nessa vida. É ou não é? Isso mesmo. Então tá. Um beijo no coração, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.